Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela plataforma da PUC ou pelo YouTube da PUC. Eu queria agradecer a presença de todos. Esse é um evento organizado pelo NIP, que é o nosso Núcleo na Psicologia Social de Estudos de Feminismos e Gêneros. E a gente está aqui hoje num evento muito especial com convidados incríveis. E eu fico muito feliz de apresentá-los, porque foram escolhidos todos com muito carinho. E com certeza as apresentações serão tão incríveis quanto essas pessoas são. Vou começar, obviamente, com a professora Carla Cristina, que é a professora do Núcleo, do Inanna, autora de diversos livros. Vocês com certeza já conhecem a professora Carla. Ela é idealizadora do Moda, Mulher e Liberdade, que começou como um curso. Ela vai falar um pouco sobre isso e que hoje virou esse evento, que era presencial, era para a gente estar todo mundo ali na PUC se encontrando e se abraçando. Mas a gente passou esse evento para não perder a sua organização e a agenda de todo mundo que já estava previsto para palestrar para a plataforma online, que eu acho que é até mais fácil de todo mundo acompanhar. Vai ficar gravado aqui, então se você não conseguir assistir até o final, você vai poder entrar lá no vídeo e olhar todas as apresentações das pessoas. A gente vai abrir para perguntas e vai acompanhar o que vocês estão escrevendo. Sempre a gente vai fazer isso ou no final de cada palestra ou no final de todas as palestras, para que vocês possam interagir e fazer perguntas direcionadas ou perguntas abertas para que cada um dos palestrantes possa falar. Então eu queria agradecer a professora Carla Cristina por ter me dado a oportunidade de organizar e mediar esse evento e por ter idealizado o Moda Mulher e Liberdade e por ter confiado nas pessoas que a gente trouxe aqui para falar hoje. A primeira pessoa que vai falar, eu vou apresentar todos e depois eu vou abrir o microfone para cada um deles falar também sobre si e sobre o que decidiu trazer aqui nesse evento. O primeiro é o Dudu Bertolini, que vai ser a primeira pessoa a falar. O Dudu é stylist, ele é apresentador, estilista, ele é um multiartista com diversos projetos no portfólio, uma pessoa que trabalha na indústria da moda em diferentes facetas há mais de 20 anos, acho que mais do que isso, né, Dudu? Aí ele fez assim, ó, porque com certeza é mais do que isso e que eu tenho a honra de conhecer e trabalhar também junto e saber a trajetória e a história dele, como ele entende a moda no Brasil e a história da moda de forma muito, de uma vivência muito dele, muito própria. Então, muito obrigada, Dudu, daqui a pouco você vai falar. Vou apresentar a Renata Brusina, que está aqui, é jornalista, ela já foi jornalista de diversos veículos, ela trabalha com moda, luxo, sustentabilidade, ela tem uma formação muito interessante também, que eu quero que você conte um pouco da sua história, Rê, quando você começar a falar, e ela vai trazer um recorte histórico também interessantíssimo aqui hoje, sobre, eu vou dar um spoiler, sobre as vítimas da moda e como esse termo é usado até hoje, né, e de onde isso veio, ela vai contar bastante disso, e ela escreve e contribui para diversos veículos e sempre traz uma análise muito contemporânea, mas fazendo esse retorno de onde isso surgiu, de onde isso veio, em que ponto da história isso apareceu, cruzando o que está acontecendo hoje com o que aconteceu no passado. Então, ela com certeza também vai fazer uma apresentação muito rica, com muitas imagens e vai contribuir muito para esse evento. Na sequência, eu quero apresentar a Jamile, que foi minha colega, é minha colega de núcleo, né, e continua estudando, ela é mestra em psicologia social, ela é participante aqui do núcleo do NIP, e ela também é co-autora do As Avesas, que é uma plataforma também, né, Jamile, de cursos, de discussões e de conteúdo que você coproduze e cofundou e também contribui lá de forma muito ativa. O trabalho dela é um trabalho muito especial, a professora Carla sempre cita a Jamile em todas as bancas, em todas as oportunidades, porque é um trabalho de mestrado que foi muito único e muito precursor mesmo, que trouxe um recorte que eu acho que ninguém nunca olhou para isso da forma que a Jamile olhou, eu tenho certeza que ela vai ter uma contribuição muito única e especial nesse evento, então, todos eles vão trazer recortes muito precisos, atuais, e cada um do seu lugar, e eu tenho certeza que vai enriquecer muito no final com todas as apresentações que a gente vai ver aqui. A gente vai começar com a professora Carla, desculpa, a gente vai começar com a professora Carla, mas a gente vai abrir para o Dudu começar, porque ele, como é um homem de mil coisas, ele vai começar com a apresentação dele, e a gente depois, na sequência, abre para as perguntas com o Dudu, e aí, na sequência, depois do Dudu, vem a professora Carla também com a apresentação dela e com a aula maravilhosa aqui, para quem já é aluno da Carla ou foi ouvinte da Carla, ela sabe que dispensa apresentações, e quando ela fala, a gente só quer simplesmente ouvir, anotar, anotar, anotar. Então, peguem uma folha de papel, vocês vão precisar para anotar a quantidade de informação que a gente vai ter nesse evento, porque realmente vai mudar o jeito que você enxerga a moda, o que você conhece moda, ou o jeito que você consome moda, com certeza, até o final dessa apresentação. Eu queria agradecer mais uma vez, e eu acho que se a gente não estiver confortável, a gente pode passar direto para o Dudu. Sim, esqueci de falar alguma coisa, deixa eu ver se... Estou acompanhando os comentários aqui. E sim, o Fábio já falou, Carlota Rainha, todo mundo sabe, Marcelo Heiler também, do nosso núcleo, os maravilhosos todos estão aqui, e eu estou muito feliz de ver que vocês estão acompanhando nos comentários. Então, a gente começa com o Dudu. Dudu, eu vou coordenar a sua apresentação, então, se você precisar que eu passe mais rápido, volte, você vai me dando sinais aí de fumaça, e eu faço o que preciso aqui, tá? Perfeito, minha querida. Muito, muito obrigado. Estou muito, muito feliz e muito honrado de estar presente aqui hoje, nesse curso incrível e necessário, de Carla Cristina Garcia. Obrigado, Carla, por me receber, por receber todos nós aqui hoje, e todos vocês que estão também nos assistindo, e acompanhando por aqui, é realmente uma grande honra, ainda mais aqui dando start numa noite, né? Com tantas falas tão necessárias, com mulheres tão potentes, e esse convite veio inicialmente através de Vanessa, minha amiga querida, né? Parceira de jornada de tantos anos da moda, né? E, repito mais uma vez, muito feliz de poder fazer parte aqui desse time. Vanessa, fica à vontade, se você quiser compartilhar a minha tela, tá? Então, essa fala, gente, que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, e eu espero que vocês fiquem à vontade pra contribuir aqui no chat. Eu não estou tendo acesso muito fácil aqui ao meu bate-papo, tá? Porque eu estou transmitindo aqui do meu celular por uma questão técnica, mas eu quero ir podendo ver os comentários aqui com vocês. Então, o nome dessa fala é A Moda como Estratégia pela Luta da Emancipação Feminina. E eu gostaria de começar, Vanessa, eu vou pedir pra você ir pra próxima tela. Eu queria começar com a pergunta, que é a pergunta que eu me faço todos os dias quando eu saio da cama, e passados mais de 20 e tantos anos, como a Vanessa disse, que eu me faço todos os dias. Moda pra quê? Pra que serve a moda? Qual é o propósito da moda existir, né? Nos dias de hoje, diante dessa configuração tão única, pra não dizer caótica, que a gente vive no mundo de hoje. Eu já queria convidar vocês a participar, podendo dizer ali nos comments, no bate-papo pra gente, moda pra quê? Pra que serve a moda na visão de vocês, tá? E enquanto eu ouço, né, um pouco de vocês aqui também, pra que serve a moda, eu vou trazendo aqui um pouco das minhas considerações, né, do meu entendimento do que a moda é e representa aqui no mundo de hoje. A moda, ela é um grande sistema de renovação permanente que traduz os nossos desejos coletivos. E a moda está presente em tudo, né? Não é à toa que a moda não tá só na roupa, né? Existe a moda da roupa, mas existe a moda do aplicativo, do meme, do carro, da viagem, da doença, do remédio, né? A indústria do vestuário espertamente se apropriou dessa palavra pra falar da maneira como a gente se veste, mas a moda, ela é a tradução mais verdadeira e imediata dos nossos desejos coletivos. E a moda é antropológica, né? Através da moda, a gente entende cultura, religião, política, né? A gente entende o pensamento vigente das pessoas num determinado lugar, espaço e tempo. É isso que faz a moda ser tão interessante, né? Porque se ela fosse apenas uma ditadura invisível que manda a gente usar uma determinada silhueta, uma determinada saia, num determinado período, isso seria muito superficial. Ainda mais num mundo já tão permeado por tantas regras, né? Então, realmente, quando a gente pensa que a moda é um grande espelho do mundo à nossa volta, eu acho que ela se torna muito mais interessante, né? Eu também acho interessante, Vanessa, eu te peço a próxima tela, pensar a relação entre o morar e o vestir, né? Porque quando a gente pensa desde os primórdios da história da humanidade, tanto o morar quanto o vestir nascem de uma funcionalidade. Nascem para que a gente se proteja do calor, do frio, do calor, dos animais, da natureza, né? Só que rapidamente, assim como a gente passa a se entender por gente, se configurar como sociedade, né? Tanto o morar quanto o vestir passam a expressar os nossos valores individuais, né? Eles passam a transmitir quem nós somos. Então, assim, quanto à moda, né? Ela é um grande sistema de renovação, o estilo passa a ser a nossa percepção e a nossa interpretação diante da moda. A tradução mais imediata de como a gente vê o mundo, por quais lentes a gente vê o mundo, né? E aí, te peço a próxima tela, Vanessa. E a gente pensa assim, então se a moda, ela foi feita para libertar, se a moda nasceu para expressar quem nós somos, as nossas individualidades, e portanto, se enaltecer as nossas diferenças, como é que a gente explica que a moda oprimiu as pessoas por tanto tempo? E ainda oprime, tá? Como é que ela oprimiu, principalmente, mulheres e pessoas queers por tanto tempo? Tá? Aí, quando a gente começa a entender que a moda é um grande espelho do mundo, a gente entende que a moda nada mais fez do que espelhar uma sociedade patriarcal, cis, hétero, normativa e sexista que rapidamente se estabeleceu. E a moda que a gente vê como consequência disso, ela não está ligada a silhuetas, volumes, babados, tendências ou propostas. Ela é uma resposta antropológica, né? Ao domínio patriarcal que se estabelece no mundo à nossa volta. Te pedi a próxima tela, Vanessa. E aí, a gente começa, né? Quanto mais a sociedade avança e mais ela tolhe o poder das mulheres, mais a gente encontra uma dualidade presente até hoje na moda e também presente na maneira como a sociedade ainda tenta enquadrar a sexualidade e os corpos femininos, né? Por um lado, esse corpo feminino passa a ser escondido, né? Uma camada de vergonha, de pudor e de controle sobre esses corpos que levam as mulheres a terem que se cobrir com as roupas mais arquitetônicas, né? Mais difíceis de serem usadas, né? Pra poder performar a sua presença na sociedade. Roupas que, como a gente vai falar muito aqui, na verdade, cerceiam a sua liberdade de ir e vir. Roupas que impedem que a mulher e pessoas queer ocupem os seus espaços de poder e de decisão na sociedade, né? Então, por quanto tempo, né? Quanto mais a gente vai avançando na sociedade, não era proibido a mulher mostrar uma canela, um joelho, não era proibido soltar os cabelos. Tudo isso já era compreendido, né? Como uma violação dos direitos patriarcais. Como a gente pode ver, por exemplo, nessa imagem da esquerda, né? Da figura da rainha Elizabeth, toda coberta com rufos, com rosto de pó de arroz, com essa pantomina, com essa armadura, né? Colocada por essa sociedade cristã, conservadora, patriarcal. Quando a gente olha pra direita, a gente percebe a dualidade do corpo feminino que historicamente é exposto. É hipersexualizado, é objetificado, é moldado pra atender os desejos e as demandas desse mesmo patriarcado, né? Ao que muita gente entende, a gente começa a se organizar como uma sociedade matriarcal, né? E se eu estiver errado, estou aqui, por favor, diante de historiadores, de pessoas também que, se souberem mais que eu, estou aqui super aberto, né? Mas que as mulheres inicialmente se relacionavam com vários homens e só se sabiam de quem eram os filhos, né? De quem eram as mães, né? Então, até que o ser humano começa a conquistar territórios, né? A sociedade era matriarcal. E o domínio de territórios, como muito, até hoje, o homem cis se entende, né? Como protagonista dessa história, aos territórios serem dominados, ele passa a exigir monogamia das mulheres pra saber quem seriam os seus herdeiros. e a gente começa aí uma história, né? Uma longa história de violação e de opressão dos direitos das mulheres, né? E a moda reflete isso muito bem. Direitos que já haviam sido conquistados, Vanessa, te peço a próxima tela, são tolidos das mulheres. Por que eu digo já conquistados? Porque quando a gente olha, por exemplo, mulheres persas, né? Até da antiguidade, já usavam calças. Usavam as famosas shawar, essas calças bufantes, presas no tornozelo, né? Que eram usadas por homens e mulheres na sociedade. Quando a gente pensa nas mulheres de Creta, né? Existe essa ilha de Creta, na Grécia, onde as mulheres usavam esse corset com os seios de fora. Olha que imagem maravilhosa, né? Dessa sociedade organizada com as mulheres que usavam os seus seios de fora e onde havia, obviamente, traduzia também uma autonomia que elas tinham dentro daquela configuração social. Os egípcios já usavam tangas, fio dental, né? Tinham uma relação muito mais à vontade com o corpo do que a que vai se desenvolvendo nos próximos séculos conforme o conservadorismo patriarcal cristão vai se estabelecendo. Vã, te peço a próxima tela, tá? É impressionante ver as atrocidades que a moda comete, né? Com as pessoas, com as mulheres para literalmente moldá-las a esses padrões. Quando a gente pensa nos pés de lótus que as mulheres asiáticas, né? Muitas delas usavam na China por volta do século X, né? Quando você olha ali até nessa imagem você vê o pezinho que era aquele pé super comprimido, né? E aqui a mulher fora, sem estar calçada você vê como isso deformou a construção dela só para que os passos delicados dela fossem preservados. E claro que por trás desses passos delicados a gente está falando de submissão, né? De submissão ao homem. O tempo todo é literalmente o corpo que se molda a essas demandas, né? Dessa sociedade patriarcal que se estabelece ao lado dela. O corpo da mulher diante dos espartilhos, né? Que perseguem as mulheres ao longo das histórias. Hoje o espartilho ele é uma opção. O espartilho também é um símbolo da emancipação sexual enquanto ressignificação. Então, para quem gosta de usar os espartilhos ou não a gente já entra numa outra esfera, né? Aqui no século XXI. Mas naquele momento, enquanto eles eram impostos às mulheres eles são realmente muito violentos. Como os próprios cintos de castidade que também há quem diga que eles foram usados ou não mas eles existem, estão aí isso é um símbolo máximo da opressão medieval feminina, né? Próxima tela, Van. Acho curioso perceber, por exemplo como até o iluminismo homens se maquiavam tanto quanto as mulheres. Os homens usavam maquiagem, salto alto basta a gente pensar na imagem do Luís XIV do Rei Sol, belíssimo e com o seu salto vermelho que inspirou o Louboutin a fazer aquele salto vermelho usando capo, usando peruca como a gente tem nessa imagem aqui desse filme A Favorita que tem um figurino genial da Sandy Paul que é maravilhoso e até aquele momento o que as pessoas mais almejavam era mostrar nobreza e poder financeiro poder de títulos, né? Quanto menos a pessoa trabalhasse olha que relação interessante que a gente vê com a contemporaneidade até os dias de hoje, né? Fazendo uma provocação política. Mas era incrível incrível você não trabalhar e ter o máximo de dinheiro e de posses possíveis então quando uma pessoa estava lá com salto alto com blush arrumada isso demonstrava que sempre havia alguém fazendo o trabalho braçal por ela, né? Quando chega o iluminismo o ser o realizar o ser relevante contribuir para a sociedade com as suas ideias passa a ser mais importante do que a nobreza e o dinheiro. Então os homens mudam radicalmente a sua aparência na tentativa de imprimir uma intelectualidade maior basta a gente olhar para essa imagem do John Locke aí ao lado então o homem sai desse barroquismo, né? do se enfeitar do se adornar para esse minimalismo absoluto que até hoje até o século XXI se estabeleceu muito forte o homem teve que negar essa relação com a aparência. Próxima tela Vanessa, por favor. E aí cabe à mulher o papel de carregar em si todos os adornos e ela se torna na verdade essa ave do paraíso engaiolada neste papel de ser apenas este bebelô da beleza. E não é à toa que essas saias lindamente enfeitadas as crinolinas os corsets as perucas absurdas do pré-revolução francesa como a Maria Antonieta mostra bem as pintas de veludo a maior fantasia que se por um lado isso tem um papel maravilhoso de criatividade no fundo ele foi uma belíssima gaiola muito bem arquitetada para impedir que as mulheres repito mais uma vez tivessem autonomia e pudessem ocupar os espaços de poder que elas imaginavam na sociedade e isso se perpetuou por séculos. E essa história só muda próxima tela Vanessa, por favor lá com os primórdios da primeira onda feminista quando a sociedade passa por grandes avanços estruturais a revolução industrial do século XIX e a convergência das lutas sociais quando a gente chega no final do século XIX as mulheres operárias trabalhando nas fábricas o movimento sufragista de reivindicação por votos convenção de Ohio no final do século XIX a Sgt. Truth fazendo seu primeiro discurso enquanto feminista preta reivindicando já um pensamento interseccional aquele discurso fantástico I am a woman com a mudança de todos esses comportamentos é a primeira vez que a gente vê uma mudança nesse sentido lembrando que a gente está aí em plena era vitoriana num momento de extrema austeridade com as mulheres também tendo a sua sexualidade super ainda tolida a pornografia e o burlesco crescendo por um lado mas elas tendo também a sua sexualidade tolida e o movimento feminista vem realmente para mudar tudo isso é impressionante ver que os primeiros movimentos que o movimento feminista faz a favor o movimento feminista usa a moda a favor da sua causa tem uma resposta muito violenta da sociedade patriarcal a sua volta próxima tela e aí eu acho muito interessante a gente ver a história da retomada do direito de uso das calças das mulheres dentro desse contexto a Elizabeth Smith Miller é a primeira mulher branca deste ocidente moderno do século XIX a usar a resgatar aquelas chauares as calças bufantes e trazê-las para esse contexto ela gostava de cuidar do jardim usando essas calças e aí as feministas da época amigas dela já se encantam com a ideia e uma delas é a Amelia Bloomer a Amelia Bloomer a Amelia não era uma mulher de verdade no sentido da submissão que a canção prega e a gente rebate ela era uma feminista da época e ela pega o jornal feminista de maior relevância da época que é o The Lily que ela escrevia alguns artigos e ela escreve um artigo sobre esta Freedom Dress é como eles chamavam ela Elizabeth Miller chamavam de Freedom Dress esta saia rodada com a calça por baixo que também era conhecida como calças turcas porque vinham dessa inspiração persa oriental que a gente tinha ali e esse artigo causa o maior rebuliço na verdade uma super polêmica na época e rapidamente esta ciroula vanguardista das calças ganha o nome de Bloomer do sobrenome da Amélia Bloomer e é muito forte ver a reação do patriarcado diante do Bloomer as mulheres que aderiram ao Bloomer e a essa ideia foram vítimas de algo próximo do cancelamento hoje em dia quando isso ainda não era uma palavra que se usava mas elas foram perseguidas ridicularizadas foram presas injustamente por motivos como por serem despudoradas como atos contra o pudor desculpas na verdade sempre que a maior reivindicação do uso do Bloomer era dar mais liberdade para as mulheres por exemplo poderem andar de bicicleta para além da reivindicação feminista era uma questão prática que ameaçava as pessoas não por causa da sua modelagem da sua estética mas sim porque elas representavam um desejo de emancipação havia uma mensagem muito forte ali por trás e dali próxima tela por favor Vanessa a gente tem uma grande mudança nos anos que chegam toda virada de século é por si só uma época de muitas revoluções quando a gente pensa na Belle Epoque era eduardiana o começo do século XX é uma época de grandes inovações de grandes revoluções comportamentais de invenções tecnológicas que mudam a vida das pessoas e aí em poucos anos a discussão das calças vai ganhando cada vez mais força entre os anos de 1910 o Paul Poirier esse estilista francês tão importante ele inspirado no oriente já não chamava apropriação cultural mas é exatamente isso que ele faz porque ele pega exatamente a cultura das persas ele apropria tal e qual invisibiliza o passado delas mas por outro lado ele também corrobora com uma revolução comportamental em curso e ele ajuda através das shawars das túnicas dos vestidos dessa apropriação cultural do oriente ele corrobora com a extinção do espartilho e com a disseminação das calças dali pra frente próxima tela Van os anos até 1920 e 30 um grande avanço comportamental vai acontecendo as calças as mulheres começam a usar os pijamas de praia e também pijamas pra ficar em casa com essas calças fluidas de cetim ainda era super polêmico na época mas já aponta ali pra uma grande mudança comportamental próxima a tela Van que é impulsionada pela chegada de pessoas muito importantes como a Coco Chanel que não é a única mas tem um papel muito importante na simplificação do guarda-roupa feminino aliado a popularização do uso das calças não é a Chanel sozinha que faz isso mas é muito lindo ver como a simplificação do guarda-roupa feminina anda de mãos dadas com a luta feminista por igualdade de direitos por emancipação a Chanel empresta de volta eu não vou falar robô porque isso já era dos direitos das mulheres desde sempre empresta o look dos marinheiros calça de linho segunda de cintura alta a camiseta breton que era dos marinheiros da Bretagne e faz esse look neve escandalosamente chique que 100 anos passados continua mais na moda que nunca e próxima tela Van esse movimento se antecipa para que mulheres relevantes da época como Frida Kahlo Marlene Dietrich Catherine Hepburn ainda uma audiência primordialmente branca porque a gente você vai olhando aí um contexto quando você racializa a questão ainda um contexto super racista mas com mulheres pretas importantíssimas também nesse nesse momento nesse levante e a gente tem uma popularização do uso das calças que aí não tem mais volta é muito interessante ver como as guerras corroboram muito para que o uso das calças seja naturalizado entre as mulheres e aí é muito interessante ver como rapidamente o patriarcado muda as regras quando lhes convém então quando eles precisam da mão de obra feminina querem que as mulheres estejam lá ocupando cargos que os homens que estão na guerra não podem ocupar aí as mulheres podem usar calça aí elas podem né usar da sua força bruta como a própria Sra. Jane Truss já trazia isso né quando ela falava I am a woman então já é bem interessante ver esse recorte o que também me leva para um questionamento com a questão das ombreiras próxima tela por favor né quando a gente pensa que os anos 40 foram a primeira década que as ombreiras se popularizaram no na história é muito interessante porque durante a guerra a Câmara Sindical da Alta Costura proíbe o desperdício de tecidos então o cortar tecido no viés por exemplo esquece né porque gera aquele desperdício né cortar o tecido naquela diagonal para dar aquele movimento cascateante que era justamente a característica da moda dos anos 30 de pessoas como a Madeleine Vionnet né os anos 40 proíbem o desperdício de tecidos e as mulheres tem que encontrar um outro ponto de força no look e na silhueta e devido a forte militarização do período né as ombreiras também passam a ser enaltecidas por conta disso e pela primeira vez as mulheres tem que disputar mesmo com os homens um espaço no mercado de trabalho e a moda rapidamente dá ombros tão grandes para as mulheres quanto os dos homens ainda bem que passados quase 100 anos a gente sabe que a mulher não pode não quer de forma nenhuma mimetizar o homem para nada ela não precisa desse aval mas é interessante ver como naquele momento a moda ela encontra ferramentas para corroborar com essa emancipação feminina então a gente vê como né nunca a moda ou uma tendência é só uma tendência ela sim é um espelho voltando ali para o comecinho da nossa fala um espelho antropológico do mundo a gente consegue entender todo o contexto sócio-econômico político da época através das ombreiras dos anos 40 e aí depois ela até ganha versões deliciosamente fantasiosas como a da nossa Carmen Miranda mas a primeira ombreira ela realmente entra nesse lugar da militarização de uma nova postura de uma nova papel da mulher na sociedade próxima tela é muito interessante olhar 40 anos depois como os anos 80 que tem uma herança estética intrínseca com os anos como os anos 80 que tem uma herança estética intrínseca com os anos 40 como ele reproduz esse momento no momento que as Power Women da época que são essas executivas poderosas que usavam os maiores ombros da história o blush cartão o cabelo de permanente essa imagem ultra poderosa dos anos 80 em que tanto os iupes quanto as Power Women queriam ganhar mais de um milhão de dólares dentro dos 30 anos como a moda mais uma vez reproduz esses códigos lembrando mais uma vez que o século 21 vem aqui pra dissipar qualquer tipo de mimética ou comparação que a mulher tenha que ter com o homem pra ser respeitada mas é muito interessante ver como esse lugar acontece próxima tela e aí a partir dali né gente dessa segunda metade do século 20 é impressionante a gente vê como a moda se torna uma aliada pra romper com os estereótipos patriarcais as mulheres muitas vezes retomam a sexualidade dos seus corpos combatendo a visão patriarcal romantizada aonde sempre só interessa a sensualidade submissa subjugada ao homem e aí a gente tem artistas e mulheres incríveis eu trago aqui a Nina Hagen a banda The Runners a Silks a Vivian Westwood um milhão de pessoas pode trazer a próxima tela de várias dessas mulheres que assumem um lugar transgressor na estética na imagem e na moda aqui num recorte um pouco pop né mas que eu acho que tá ali participando de inúmeros movimentos aonde as mulheres as pessoas queers e o mundo vão se reapropriar desses signos pra recontar a história através de novas narrativas próxima tela existe também um momento importante que é o da segunda onda feminista que muda tudo e que cria muitas premissas né de mudança pro nosso momento é aonde também existe um lugar de negação desses símbolos é antes né que representavam essa antiga feminilidade é imposta pelo patriarcado né o episódio da queima dos sutiãs que não é uma queima dos sutiãs né Carla não sei se é isso mesmo que são inúmeras coisas que são queimadas e alguns sutiãs também né acabou virando também um certo estereótipo da ideia da queima dos sutiãs mas é esse lugar também dessa manifestação pública de se queimar todos esses elementos que representavam essa antiga feminilidade e de poder dizer ó sutiã não se eu quiser ou então é o sutiã sim no palco se eu quero a gente passa a caminhar para o entendimento de que a moda o único caminho inafiançável inegociável é que ela liberte todos os corpos identidades de gêneros e expressões próxima tela van e aí a gente pensa né como a moda lucrou por tanto tempo com o nosso sentimento de exclusão como a gente conseguiu avançar tanto em tão pouco tempo durante o século XX a gente conseguiu trazer através de revoluções comportamentais do feminismo da reivindicação de inúmeras lutas sociais a gente consegue entender questionar criticar libertar esse sistema da moda e do patriarcado mas eu acho impressionante ver como a moda e o capitalismo com todas as suas estratégias como elas conseguem renovar as amarras invisíveis das pessoas né então como mesmo que a mulher tenha liberdade sobre sua sexualidade ela pode tomar pílula ela pode ser emancipada ela tem modelos ao lado dela diferentemente dos outros tempos de que ela pode ser dona da sua verdade da sua sexualidade do seu look do seu corpo mas a moda cria estratégias perversas como por exemplo os padrões de beleza para lucrar como uma disforia e um sentimento de exclusão criando padrões cada vez mais difíceis de serem atingidos fazendo com que as pessoas comprem cada vez mais para tentar pertencer a estes padrões que são cada vez mais inatingíveis e na verdade nunca estando satisfeitas com quem elas são então elas quanto menos você pluraliza o ponto de partida quanto mais todas as mídias revistas de moda mostram um único corpo um único modelo um único jeito de ser e existir fica muito difícil as pessoas se construírem a partir das suas diferenças ou das suas subjetividades e é impressionante ver como só no século 21 mesmo depois dos anos 60 e 70 depois da segunda onda feminista olha por quanto tempo a moda continuou perpetuando seus padrões e a sua lógica perversa e aí só no século 21 com uma revolução muito mais ética do que estética com o entendimento de que silhuetas tendências roupas babados e formas jamais vão mudar o mundo as propostas estéticas da moda não mudam mais o mundo elas já mudaram quando a mulher voltou a usar calças por trás disso não era a calça mas é a revolução que aquela peça de roupa podia causar como quando ela se libertou do corset agora no século 21 já não é mais isso até porque a estética a expressão tudo isso já já não é mais isso mas o porquê de uma roupa existir pra onde ela vai e qual é a imagem a mensagem que ela transmite é aí que está essa revolução então com a convergência das lutas sociais mais uma vez não é a indústria da moda que muda a indústria da moda assim como lá no feminismo do século 19 ela estava interessadíssima em manter as coisas como estavam em lucrar com o sentimento de exclusão das pessoas ela estava confortável com essa disforia a reivindicação vem por causa das pessoas das pessoas consumidoras como dizem mas é horrível chamar as pessoas só de consumidoras porque isso desumaniza totalmente o ponto de partida delas então o que a gente vê na verdade é que as pessoas passam a reivindicar Vanessa próxima tela por favor marcas que representem quem elas são marcas aonde elas vejam diferentes corpos raças gêneros estilos sendo representados porque uma moda que diz que o seu cabelo não é bom sua raça seu corpo a medida do seu quadril que diz que isso não está certo essa é uma moda do século passado essa é uma moda que ela não está ali para te libertar ela está ali para ditar quem você deve ser para fazer você acreditar que apenas pertencendo a esse padrão ela vai dar certo é impressionante ver como a gente chega nos anos 2000 com a moda colocando os padrões mais excludentes que ela já tinha colocado até então basta a gente olhar esses anjinhos que não caíram do céu que são as angels da Victoria's Secret que estão aqui à esquerda com as gérrimas com esses corpos abdômens negativos e asas e biquínis e tal não tem nada de errado com elas elas têm o direito delas de existir também mas quando a gente pensa como num momento em que só estes corpos eurocentrados magros quando o impacto negativo que isso teve na construção das pessoas isso é muito sério e a gente percebe uma revolução incrível pensando que 20 anos depois a Victoria's Secret teve que parar de fazer os seus desfiles teve que parar de existir para que marcas como a Savage Fenty da Rihanna à direita pudessem existir promovendo todos os corpos raças gêneros estilos mulheres grávidas pessoas com deficiência corpos trans corpos queers pessoas de todos os lugares feitas por uma mulher preta empreendedora você entendeu tipo e mudar esse jogo pode ir para a próxima tela é impressionante ver a mudança dessa relevância a gente já chegou lá claro que não até porque a gente também sabe que o capitalismo sabe se apropriar muito bem dessas pautas a gente sabe que as mudanças ainda não chegaram na estrutura muitas vezes a gente tem esses corpos nas vitrines nas passarelas mas a gente não tem elas nos cargos de liderança ou de poder que é quando a mudança realmente acontece né mas realmente a gente passa a entender próxima tela Van de que o único caminho da moda e o seu propósito é que ela seja uma moda para libertar uma moda para libertar todos os corpos todas as expressões uma moda que te oferece inúmeros caminhos para que você seja a melhor versão de você mesmo para que você aprecie as diferenças as sutilezas do que fazem você única única e que isso não se separe e a hora próxima tela Van de se fazer todas as perguntas roupa tem idade próxima tela Van é claro que roupa não tem idade uma sociedade etarista que promove modelos cada vez mais jovens para vender roupas para pessoas de 20, 40, 60, 80 anos ela está tentando controlar as pessoas a ideia do elixir da juventude eterna que é uma grande falácia que não tem por que existir então a moda de hoje ela está aqui para promover a percepção de pessoas e mulheres principalmente de todas as idades a mulher fica caída a mulher vira um bagaço o homem envelhece como vinho quem disse isso? quem inventou isso? você acha que foi à toa que alguém falou que o homem envelhece bem e a mulher mal? já foi de graça que alguém inventou essa ideia? não foi de graça então olha como a moda hoje que é a maior a moda não pode mais se dar ao luxo de apenas espelhar o mundo como ela fazia antes a moda hoje tem que ser uma agente de transformação proativa dessa mudança e todo mundo que trabalha pensa e reflete sobre moda tem um papel inafiançável de corroborar com essa mudança próxima tela Van você acha que roupa tem tamanho? próxima tela com certeza não olha por quanto tempo corpos gordos foram recomendados a se esconder enquanto os corpos magros foram hiper sexualizados hiper objetificados e foi se criando essa lógica perversa e hoje é o contrário o mercado plus size ele vai crescer até ele não ter mais que ser chamado de plus size até você não ter que ter diferenciação nenhuma de tamanhos maiores nas etiquetas e que não haja nenhuma diferenciação de design a não ser as adaptações necessárias de modelagem para cada corpo tá? mas no sentido assim o design das peças eles tem que oferecer peças sexys lindas transparência tudo que ele oferece pros tamanhos menores e os tamanhos maiores porque isso subverte a lógica que também foi imposta próxima tela Van você acha que roupa tem gênero? próxima é claro que não pergunta pra saia se ela é feminina pergunta pro terno se ela é masculina eles vão te dizer que não todas as peças de roupa do nosso guarda roupa já foram usadas por todos os gêneros salto alto foi criado pro homem maquiagem idem então quando a gente tira esse binarismo de qualquer peça de roupa e a gente entende que a luta da moda a gênero ela anda junto com a luta por reconhecimento e respeito de todas as identidades de gênero é aí que moda a gênero faz sentido não é sobre camiseta oversized igual pro homem pra mulher é sobre tirar o sentido do gênero que também corrobora com a luta da emancipação feminina de todas as peças de roupa próxima vamos existe sexy sem ser vulgar próxima é claro que não existe porque isso é uma grande falácia é uma grande mentira feita para controlar o desejo das mulheres e tentar dizer até onde as mulheres podem ou não ir explorando a sua sexualidade o seu desejo não existe essa régua quem tenta colocar essa régua está tentando controlar corpos e mulheres então seja pra quem quer mostrar o seu corpo pra quem não essa régua do sexy e do vulgar ela só está aqui para controlar essas percepções tá e aí gente eu pergunto pra vocês próxima tela depois dessa pequena longa jornada pra que serve a moda moda pra que tá próxima tela é claro que a moda serve pra vestir mas ela serve pra muito mais ela serve pra expressar pra diferenciar pra representar pra seduzir pra traduzir pra espelhar o mundo à sua volta mas também pra transformar socialmente pra manifestar politicamente próxima tela e obviamente ela só serve se ela também corroborar como estratégia na luta pela emancipação feminina próxima tela muito obrigado prazer enorme estar aqui com vocês e poder participar desse debate Dudu super obrigada pela sua palestra os comentários são muito elogiosos aqui muitas pessoas elogiando sua palestra essa trajetória histórica que você fez eu pedi que as pessoas colocassem as perguntas nos comentários então se vocês tem perguntas para o Dudu tanto quem está acompanhando no Youtube quanto na plataforma da PUC pode deixar aqui porque a gente tem 10 minutos de perguntas pro Dudu direcionadas pra essa palestra até agora só elogios aqui então o Emanuel está dizendo que sua abordagem é empática é encorajadora e que ressoa entre os participantes muita gente elogiando Dudu amei só elogios aqui por enquanto a Aline que é uma das organizadoras do evento comentou assim Victoria Secrets voltou não sei se é uma pergunta ou se é só um vamos ver o que acontece mas é uma boa provocação porque elas também agora estão voltando e estão lançando e estão a gente não sabe até onde isso também alcança a estrutura mas estão se repaginando por um viés mais inclusivo pela primeira vez trouxeram pessoas gordas e outras corpas pra discussão né então super legal você lembrar porque sim elas estão de volta e pode ter certeza que não vai ter como elas existirem a Victoria Secrets ter relevância se elas não estiverem em sintonia com os novos tempos né e diversidade e inclusão não são modismos ou tendências são uma nova maneira de ver o mundo né ver o mundo por novas lentes obrigado viu gente muito feliz mesmo também de estar aqui com vocês bom se a gente não tem perguntas específicas aqui pro Dudu de certo a gente tem muitos elogios mas se tiver perguntas pro Dudu que vocês queiram guardar ele assim eu digo aproveitem agora porque ele vai ter um outro compromisso então ele tem que sair se vocês quiserem colocar alguma coisa pra ele especificamente sobre a palestra dele algum questionamento alguma provocação aproveitem agora a gente tem mais alguns minutos eu vou assistir todo esse conteúdo depois porque muita gente incrível falando tá só um compromisso mas depois vou voltar aqui porque sei que só vem fundamentos pela frente aqui hoje só é só isso não na verdade a gente tem uma sequência de fundamentos aqui depois o Dudu vai acompanhar a palestra gravada no YouTube se tiver alguma pergunta que vocês quiserem deixar lá e ele quiser responder ele pode responder em forma de texto ah o Marcelo o Heiler tem uma pergunta maravilhosa aqui hein Dudu é possível politizar a passarela claro que sim né a passarela ela tem porque assim se a passarela é o maior palco da moda né se a moda já não pode se dar ao luxo de ser apenas um vai e vem de belos looks como é que a gente vai fazer esse palco né ser um palco politizado eu acho que a gente já tem momentos bastante interessantes nisso honestamente eu acho que a passarela enquanto linguagem ela ainda padece de se atualizar mais ah mas por exemplo né eu tive a oportunidade eu assinei um styling do desfile no na não nessa última edição na penúltima edição do São Paulo Fashion Week que foi do meu amigo Gustavo Silvestre que é uma uma pessoa que tem um projeto maravilhoso que entrou numa penitenciária masculina na penitenciária Adriano Marrei com 10 agulhas de crochê e falou vou ensinar estes homens em situação carcerária a crochetar e muitas pessoas que fazem né o que colocam suas linhas de produção nos presídios apesar de isso gerar uma capacitação profissional que é positiva muitas vezes ele também está num lugar um pouco mecânico e num lugar mais de um barateamento de custos que é diferentemente do Gustavo que foi lá para ensinar criatividade a fomentar para além da capacitação um potencial de enxergar essa transformação você não sabe os trabalhos que as pessoas começaram a fazer ele começou a fazer desfiles dentro do presídio e também na passarela do São Paulo Fashion Week o mesmo desfile hoje o Gustavo abriu uma escola aqui na Rua do Arochi que conta com uma turma de mulheres trans de pessoas trans e uma turma de mulheres refugiadas que fazem um crochê com responsabilidade social que é a coisa mais linda do mundo crochês com paitex com reaproveitamento de fios que mistura upcycling com sustentabilidade que também fala de identidades de gênero porque os desfiles colocam essas roupas em todos os corpos em corpos não binários e a gente fez esse desfile no Copan na passarela do Copan no centro da cidade apesar de haver algum espaço para convidados ele era aberto ali para o público então esse é um desfile onde essa passarela ela traz uma interseccionalidade de fundamentos e de respostas que para mim é onde mora essa diferença então acho que existem vários vieses de como politizar essa passarela mas sim a moda a passarela pode e deve ser política Dudu é super importante lembrar que esse documentário esse projeto do Gustavo virou um documentário então para quem quiser acompanhar é só buscar Gustavo Silvestre documentário com certeza vai encontrar mais informações sobre esse projeto tão maravilhoso queria agradecer mais uma vez ponto firme ponto firme perfeito Aline Mandelli que é organizadora do evento também que é do nosso núcleo está te mandando um beijo ela é muito sua fã e eu acho que as perguntas foram essas para você e muitos inúmeros elogios aqui nos chats tanto do YouTube quanto de quem está acompanhando na plataforma da PUC queria te agradecer mais uma vez em nome do núcleo por ter participado desse evento e contribuído com a sua visão sobre o tema muito obrigada agradecer muito também agradecer mais uma vez a Carla maravilhosa que honra responsabilidade vir aqui que muito honrada Aline eu só fiquei triste que eu queria te dar um beijo um abraço fazer uma pose com você que a gente ia se contar presencialmente mas não deu e agradecer Renata Jamile maravilhosas também que estão aqui e todo mundo que está aí assistindo beijos meus amores obrigada Dudu a gente passa então para a professora Carla Cristina que vai falar sobre o tema mulher, moda e liberdade que começou como um curso e hoje virou esse evento Carla você agora pronto estava fechado o som gente então boa noite muito obrigado por todo mundo ter comparecido aqui hoje online devido a greve uma greve importante vale dizer contra privatizações e tudo isso e a gente então está fazendo esse nosso evento online mas a gente pretende no ano que vem fazer um segundo evento presencialmente enfim tratando de tantos temas que são importantes para nós e para o nosso núcleo debater em relação a moda e as questões do feminismo e da liberdade tudo isso então eu vou falar para vocês um pouco por onde que a gente vem caminhando nesses anos nessa discussão sobre moda e a liberdade das mulheres eu acho que em primeiríssimo lugar tem a ver com o fato de que há tantos anos estudando a história das mulheres ocidentais a história do feminismo nunca foi possível a gente separar essa história de um dos ofícios mais antigos dentro do ocidente femininos que é a tecelagem então as mulheres no ocidente desde as mitologias ocidentais sejam as gregas e etc até literalmente o dia de hoje estão sempre vinculadas aos fios a tecelagem não apenas do tecido que vai fazer todas as indumentárias enfim tudo isso mas também as tapeçarias as profissões femininas que durante a idade média estiveram ligadas a arte de tecer foram sempre profissões femininas a costureira ser costureira ser modista sempre foi uma profissão feminina que deu sustento para gerações e gerações de mulheres então e não apenas no sentido da tecelagem efetiva dos tecidos enfim das fazendas mas também das histórias a própria ideia quando a gente fala a palavra trama ela tem a ver com a trama do tecido a tecelagem e a narração portanto elas estão vinculadas desde sempre na maneira que a gente tem de construir cultura de construir civilização e esta sempre foi uma tarefa fundamentalmente feminina sentar ao pé do fogo na roca tecer costurar inventar foram sempre tarefas femininas as mulheres ganharam não apenas riquezas mas fama sendo tecelança é importante lembrar que na idade média por exemplo as grandes tecedoras de tapetes elas eram visitadas por reis a tapeçaria mais famosa que dura até hoje que foi feita em 1066 pela rainha Matilde ainda está lá em Bahia vocês podem colocar no youtube tapeçaria da rainha Matilde ou tapeçaria de Bahia que vocês vão ver que além de ser uma tapeçaria que foi feita por mulheres um escritório de tecelança que a rainha Matilde tinha para tecer a batalha enfim da conquista da Inglaterra pelos normandos também pode ser considerado o primeiro gibi da história já que também vai ser a primeira vez que junto com o bordado você tem uma narrativa tecida elas contam com letras bordadas toda a história dessa batalha é importante que eu diga isso a vocês porque às vezes o século XIX ele ele naturalizou e universalizou tanto as coisas que parece que as coisas sempre foram do jeito que o século XIX inventou e isso não é verdade as mulheres elas tinham sim até por exemplo o século XII o domínio das profissões dos filhos na Paris do século XI mais ou menos das sete profissões das dez profissões elencadas por um cara que tinha chegado das cruzadas não tinha o que fazer e resolveu então ver do que que viviam as pessoas em Paris cinco eram profissões exclusivamente femininas ou seja metade todas ligadas aos tecidos e uma coisa leva a outra ou seja você vai ter como o Dudu falou a indumentária que vai expressar a cultura na qual aquela roupa vai ser usada mas a confecção o trabalho sempre foi feminino é uma coisa que vira masculina efetivamente masculina só com a revolução industrial assim como a cozinha a cozinheira de casa é a mulher o chefe que tem o restaurante externo é o homem a modista a costureira são mulheres o que vai no século XIX enfim XX se tornar uma casa de costura pública enfim de alta costura a maior parte a partir de um determinado ponto do século XX serão os homens mas isso não tira das mulheres uma coisa que a construção social deu o exercício dentro da história da cultura deu que é um trabalho com começo meio e fim da idealização de uma roupa uma coisa que ela pensa até saber como cortar como fazer um molde como costurar e aquilo virar uma peça de vestir isto o capitalismo é incapaz de reproduzir já que é um trabalho como a gente sabe dentro da indústria de roupas um trabalho todo dividido um põe a etiqueta outro põe o botão outro põe a manga mas o fato é que este saber de um trabalho com começo meio e fim um trabalho que não é alienado é uma das heranças das mulheres além disso a costureira aquela costureira cotidiana nossas tias nossas mães nossas avós as mulheres que a gente conhece guardam na sua caixa de costura memórias porque se tem uma coisa que as mulheres sempre fizeram dentro da nossa cultura ocidental foi reciclar roupa de segunda mão é uma coisa que você precisa ter se você tem oito filhos é customizar uma calça que ficou curta para um filho que ainda precisa usar porque não há dinheiro para comprar uma nova é tarefa de mulher e é criação é criatividade a maneira como as mulheres tem de pensar suas tarefas civilizadoras com começo com meio com fim tem a ver com o ato da costura tem a ver com o ato de costurar então é importante que a gente nunca perca de vista em primeiro lugar esta questão de que este o trabalho dos tecidos o trabalho do tecido o trabalho dos panos foram trabalhos femininos e de alguma maneira assim continuam sendo para mulheres comuns que continuam precisando ressignificar e refazer e cortar aqui e botar ali roupas que estão na família faz tempo e que não tem como comprar outra porque o dinheiro é curto e os filhos são muitos e eles crescem muito rápido e aí a caixa da costureira aquela nossa caixinha de costura ela é uma caixinha de memórias porque como eu estava dizendo nenhuma mulher é capaz de jogar um pano fora sem pensar mas isso pode servir para virar um forro de cortina isso pode servir para virar um forro para colocar floquinho para fazer uma almofada as mulheres estão sempre pensando outras coisas para fazer com aqueles tecidos aqueles panos aquele pano de prato que não serve mais vira pano de chão que depois vira pano para esfregar sei lá o que mas o importante é que cada vez que essa caixinha de costura dentro da casa de uma mulher vai para o colo dela tem a lembrança do batizado de alguém porque sobrou uma florzinha tem a lembrança da primeira comunhão de alguém porque sobrou um laço que depois vai ir para a camiseta de alguém que depois vai ir para fazer um lacinho para botar numa criança ou num cachorrinho que agora ela tem e ela quer botar o lacinho o fato é que essa criatividade não há quem tire da gente né e eu acho que essa essa era uma ideia que eu já tinha muito tempo e alguns anos atrás eu fui até a Paraisópolis quando se estava começando todo um movimento de moda de periferia e tudo isso e eu era e eu enfim tinha que ir lá para falar a respeito de questões de moda e etc e o que aconteceu foi que alguns palestrantes que falaram antes do que eu falaram muito sobre a indústria da moda né e as mulheres de Paraisópolis não estavam assim muito prestando atenção porque também elas tinham que fazer a janta enfim quando você pensa uma palestra para a mulher você tem que pensar que os tempos femininos também são diferentes dos dos homens mas enfim o fato é que naquele dia então eu resolvi dizer para elas isso que eu estou dizendo para vocês aqui agora né que 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 tem uma herança que vai de vó para mãe de mãe para filha de filha para neta é porque todas nós em algum momento da vida aprendemos a pregar um botão enfim a fazer alguma coisa diferente as mulheres são muito criativas nisso né e que portanto todas as mulheres que estavam ali me ouvindo naquele dia eram produtoras de moda já que elas tinham dentro do seu cotidiano uma troca uma dava uma blusa para outra uma fazia uma coisa diferente para outra poder ir no baile enfim né que esta criatividade feminina esta arte de pensar a roupa e de significar a roupa e de colocar na roupa que você mesma transforma modifica ou costura é uma arte e a arte é ela que doa poder para você a arte é doadora de poder né e a arte nesse caso a ars né nesse sentido é a tua capacidade de pensar a produção de uma beleza com começo meio e fim o problema é que a produção da beleza do espaço privado enfim da nossa casa no mundo capitalista fica parecendo que é bobagem mas não é as mulheres estão sempre produzindo beleza nas suas casas seja no crochê que você faz na toalhinha para colocar o vaso em cima enfim do seu fogão tá a beleza a estética um lugar bonito para você morar uma roupa bonita para você vestir você mesmo pode pensar e criar e eu acho que nesse sentido tá eu tenho estudado e tentado né falar sobre moda sempre dessa perspectiva da perspectiva da gente retomar um trabalho que parecia exatamente por causa de um tipo de mundo totalmente vinculado à ideia de que o trabalho capitalista é o trabalho né que os trabalhos femininos são sempre trabalhos menores inferiores né o entendimento de que não é o contrário né o trabalho para o qual nós temos que dedicar a nossa a nossa vontade de estética tem que ser os trabalhos que tem a ver com a nossa casa e não com o mundo capitalista que tem a ver com nossos corpos e as mulheres exatamente por estarem fora desse mundo né fora nesse sentido que eu quero dizer é sendo pouquíssimo valorizadas né tem ainda a possibilidade de entender que a educação que te ensina a bordar que te ensina a crochetar que te ensina a tricotar ela era uma educação que lhe dava uma possibilidade de ganhar dinheiro com o seu trabalho né é alguma coisa que você sabe fazer com começo com meio com fim né é um ofício ser costureira é um ofício perguntava para a Chanel o que ela era ela dizia sou costureira eu falava sou uma stylist costureira eu faço roupa né e a Chanel não ficava assim faço roupa feminina ela dizia eu faço roupa né mas o que eu queria também dizer para vocês que a costura sempre foi um ofício importante para as mulheres que vai deixando de ser ter o protagonismo feminino e começa a ter um protagonismo masculino exatamente com o tear mecânico que por sinal se chama Jane né já que a maioria das pessoas que trabalhavam nas primeiras fábricas da indústria da revolução industrial eram mulheres porque sim o tear é uma máquina das mulheres seja o mecânico seja o tear manual né as mulheres são as grandes exploradas do capitalismo na indústria têxtil e continuam sendo né a vida de uma costureira por produção continua sendo tão horrível quanto ela era 250 anos atrás né e continua tão horrível exatamente porque são mulheres que fazem e o mundo capitalismo não incorpora o trabalho feminino como um trabalho digno de ganhar o mesmo salário mas de qualquer forma para também eu não ficar aqui falando o resto da noite porque assunto não falta é só para eu queria complementar uma coisa que eu disse que é o seguinte é só vocês pensarem durante as grandes a expansão do colonialismo durante o século 16 17 18 serão os tecidos e as rendas feitas por mulheres que trarão que produzirão riquezas para que o colonialismo se estabeleça de uma vez por todas nas Américas vejam na língua portuguesa nós usamos ainda as mesmas palavras para nos referirmos aos tecidos e ao dinheiro Ministério da Fazenda Fazenda é um corte de tecido tá renda é o que você pode ganhar e é também um tipo de bordado né esse dinheiro conseguido com os tecidos e que é uma coisa que já vem desde antes do século XVIII só a gente pensar o grande comércio e sim o centro do mundo ou o coração do mundo que é a rota da seda né não são só especiarias são tecidos né e tudo que vai ser produzido em termos de tecidos com fios de ouro outros tipos de brocados e tudo isso que vai acontecer custavam muito muito caro né custavam tão caro que as pessoas deixavam por exemplo na época de Shakespeare os seus coletes de veludo como herança em testamento deixo meu colete para a Beltrana né fazer um colete gente custa muito mais caro do que fazer uma casa de barro e pau de pau a pique você tem tudo ali do seu lado né fazer um colete de veludo cheio de fio de ouro não né daí a gente não poder nunca se esquecer do tamanho da importância do trabalho das mulheres na arte da costura mina arte da indumentária né e aí para eu eu estou falando rapidamente aqui para vocês quem sabe né vocês se animam e a gente faz de novo esse curso né do moda mulher e liberdade mas de qualquer forma é importante só para eu poder ir passando rápido nós nos lembrarmos que as mulheres ainda que elas tenham alguns problemas em relação ao que vai virar a moda no modo de produção capitalista tem algumas coisas que a gente precisa sempre ficar atentos a primeira delas nós somos escravas dos estereótipos corporais e não da moda tá e aí com isso eu quero dizer que o espartilho ele é um controlador e disciplinador do corpo do corpo feminino né ele é uma peça de roupa que homens também usavam até os 6, 7 anos de idade depois não precisavam mais usar passa a ser só só as mulheres mas tem a ver com o domínio do corpo né nós mulheres passamos a nossa saia subiu antes da nossa direita ao voto tá o nosso tipo de de aliança com os médicos no século XIX pra que a saia subisse pra que a saia pudesse deixar de ser um transmissor de doença já que uma saia muito comprida arrastava sujeira pra dentro de casa né fez com que essa saia subisse né o espartilho também é bom que a gente lembre ele tem uma função de controlar os corpos das mulheres burguesas e de estar dentro de um ideal de beleza que ele é isso ele é um ideal é uma ideia né mas nunca teve a ver com a realidade por exemplo das mulheres trabalhadoras e aí pessoal eu infelizmente não fiz slide mas nós temos há alguns anos fotos das mulheres não burguesas mulheres trabalhadoras trabalhadoras nas minas trabalhadoras nas fazendas que já usavam calças com a saia por cima né e não apenas pra trabalhar mas também pra tirar foto de estúdio que era assim que as pessoas faziam no século XIX né o que significa que se você ia tirar foto tirar o seu retrato com aquelas calças num estúdio que tinha aquela paisagem atrás e tudo aquilo é porque aquilo era uma roupa pra isso né era uma roupa que você podia usar pra tirar uma foto pra ficar pra posteridade não dá pra você trabalhar na mina de partilho não dá pra você trabalhar na lavoura de partilho né não dá pra você trabalhar na lavoura com um monte de saiote né então é sempre importante que vocês se lembrem disso né há um ideal que em primeiro lugar desculpa que vai estar vinculado a um tipo de classe social que em primeiro lugar a aristocracia e depois logo a burguesa e que é isso é que é ideal e que mais e que nesse sentido vai afetar as mulheres da classe média de um jeito diferente do que afeta as mulheres da classe trabalhadora já que seria impossível você fazer determinados trabalhos usando aquele tipo de roupa então isso também é só pra dizer pra vocês que nem todas as mulheres são iguais e que nem todos os estereótipos cabem pra todas as mulheres no dia a dia no seu cotidiano daí a necessidade da gente lembrar sobre nós mulheres comuns que hoje estamos aqui falando disso né também a minissaia é uma coisa que primeiro apareceu na rua pra depois aparecer na passarela né cada vez que a gente vai olhando os movimentos revolucionários dentro da moda a gente vai vendo que antes de mais nada aparece na rua da maneira como as mulheres vão começando a se apropriar se reapropriar e fazer outra coisa com as roupas que elas têm em casa e não só em casa numa outra encarnação quando eu tava na graduação eu estudei mulheres internadas em manicômios né que essa pesquisa né gerou o meu livro que se chama Ovelhas na Névoa um estudo sobre as mulheres e a loucura e uma coisa que não fui só eu que percebi na minha pesquisa mas outras pessoas que também pesquisaram mulheres internadas é que as internas dos manicômios né tô falando só dos manicômios elas sempre dão um jeito de alterar o seu uniforme ou elas pegam papel higiênico e faz uma flor faz um cinto bota uma coisa na cabeça elas dão um jeito elas não se conformam de tá todas juntas todas iguais com o mesmo uniforme isso não acontece no pavilhão masculino né eles não eles não não se preocupam em fazer outra coisa com o uniforme algumas pessoas desavisadas podiam dizer tá vendo porque é difícil mesmo mulher é assim né mulher não fica quieta não se comporta não gente né isso tem a ver com o fato de que aquilo que eu estou vestindo quer mostrar quem eu quero ser né as coisas nesse sentido e principalmente em relação à moda no caso das mulheres tem a ver com a criatividade de você poder tentar ser quem você é lembrem-se o problema não é o tamanho da saia o problema é a perna né e porque o nosso problema na sociedade ocidental é o nosso corpo né então estar de minissaia não torna você mais vulnerável à cultura do estupro do que você estar de calças porque o problema é outro né e as mulheres e as mulheres comuns né evidentemente que o problema delas com a moda não é com a moda eu vou insistir é com ser a sujeita do consumo no mundo capitalista então você é escrava do consumo não da moda tá então as galerias as grandes galerias quando a cidade capitalista se abre ela se abre para uma mulher que precisa ser consumidora ela vai ser consumidora com dinheiro que o burguês marido dela vai ganhar explorando o trabalho dos proletários tá então a Michelle Perrault a uma certa altura do campeonato num livro dela muito bom chamado Mulheres Públicas vai dizer que justamente a pequena modista que tem uma pequena loja a costureira que também tem uma pequena loja e que vai perder clientela para a fábrica de roupas feitas que começa a surgir com a revolução industrial ela vai ficando sem dinheiro e ela vai precisando pegar nesses grandes magalizinhos e roubar um dedal uma florzinha para pôr no chapéu enfim aviamentos e a psiquiatria então vai inventar uma nova doença feminina chamada cleptomania classificada como uma doença tipicamente feminina porque eles não veem sentido o cleptomania que é aquele que rouba coisas dentro dessa visão que não tem nenhuma serventia para nada e dentro dessa nova vigilância que a cidade capitalista impõe o olhar masculino não vê sentido em você roubar uma coisinha que em tese não serve para nada você não está roubando um banco você está roubando uma florzinha de cetim então ela só pode estar louca como qualquer outra coisa que as mulheres fizessem que não estava dentro do script também poderia ser considerada alguma loucura mas o fato é que o fato das mulheres consumirem muito mais roupa do que os homens por exemplo tem a ver com isso com o consumo e não necessariamente com a moda o nosso problema de ser magra de seguir esse estereótipo de novo é o corpo e a roupa dependendo da maneira como você vai tratar todas as questões ela fica sendo digamos assim o bode expiatório quando na verdade se trata do controle dos corpos femininos de toda a biopolítica que o capitalismo vai impor a todos os corpos de homens e mulheres mas sempre de uma maneira diferente mas o fato é que dentro dessa perspectiva do controle dos corpos e a moda como bode expiatório nós temos idas e vindas então tem uma coisa que é importante ainda como exemplo do espartilho que é a questão de que você na lata de lixo dos estereótipos na verdade um pouco antes que eu para poder exemplificar isso a gente se livra do espartilho já no começo do século XX e a Chanel faz essa revolução Chanel faz a revolução simplificando não apenas o chapéu já que ela começa como chapeleira mas ela também corta o cabelo e ela usa roupa ela faz roupa utilizando roupa de trabalhadores comuns roupa do marinheiro tecido barato eu acho que isso é sempre uma coisa que a gente não pode se esquecer ela faz calças confortáveis as roupas dela os vestidos o mesmo casaquinho que é de depois são retos tem bolso a gente tem bolso sabe todo mundo dá vontade de chorar até de pensar no bolso né é e aí a gente estava livre a gente estava livre lembrem-se que nesta altura do nosso campeonato começo do século XX primeiras décadas um sutiã era a nossa libertação quando da lata de lixo dos estereótipos não foram apenas os sutiãs que foram queimados mas também as cintas tá cintas essas que depois da segunda guerra o New Deal do Dior trouxe de volta cintura assim apertada na cinta então faz todo sentido que já que os anos 50 foram horrorosos depois da guerra que em 68 a cinta também fosse pra lata de lixo do estereótipo né junto com o sutiã que aquela altura do campeonato de novo o problema não era o sutiã o problema era a hipersexualização dos peitos nas estadunidenses o sutiã que hipervalorizava o peito né dentro de um concurso de moda que desculpa de beleza é que de novo te media como se você fosse um um boi no açougue tem tanto de coxa tem tanto disso tem tanto daquilo né e aí queimar dentro da lata de lixo dos estereótipos tudo isso fazia muito sentido porque a gente já tinha se livrado disso os anos 50 trouxe de volta né os anos 60 queimaram né e tudo que vai acontecer depois disso principalmente nos anos 60 desculpa 80 vai ser uma tentativa via backlash na já famosa expressão da Susan Falude Vanessa Rosan nessa tentativa de novo do controle do corpo feminino não da moda é que nessa altura a gente está a gente está fazendo mil coisas né eu estou dizendo tudo isso apenas para que vocês reflitam né sobre o copo meio cheio né e não sobre o copo meio vazio porque esta criatividade é possível de ser recuperada por todas nós né mas além disso né além dessas questões é importante lembrar que os anos 80 apesar do mito da beleza ter pegado a gente do jeito que tentou pegar a gente não pode se esquecer que filha do estereótipo da lata de lixo dos estereótipos é a Madonna Madonna que antes do Soutchandre Gaultier quando a gente estava procurando o Susan desesperadamente que foi um filme que a Madonna fez muito famoso a Madonna já não era alguém que tinha que dizer sou feminista porque ela já tinha ela era fruto do que o feminismo tinha feito e portanto o Soutchandre da Madonna já estava aparecendo né a Madonna não era magra né e depois ela botou o Soutchandre por cima quando Gaultier fez aquele Soutchandre né mas antes disso Madonna em 84 inaugurando MTV Awards vai de lingerie para o palco e transa com o microfone e não precisa escrever atrás sou feminista né você tinha ali uma expressão feminista que não precisava ser dita como hoje em dia precisa toda hora estar falando né e que evidentemente que o capitalismo se apropria e torna também uma mercadoria de luxo né mas eu acho que de uns anos para cá por força das jovens feministas principalmente nós temos uma retomada da ideia dos trabalhos manuais da tecelagem e da costura feminino sendo retomados né há uma valorização de novo dos trabalhos manuais das mulheres há uma valorização pela pela roupa e pela ideia da segunda mão que é tão cotidiana na nossa vida todas as mulheres aqui que estão nos assistindo sabem do que eu estou falando que tem um monte de coisa na nossa casa que já está na sua terceira vida tendo já uma terceira função que não tinha quando o troço foi comprado mano até a escova de dente que depois ela vira a escova de dente que não serve mais para escovar o seu dente serve para escovar os cantinhos do fogão é ou não é? ou para você limpar o solado do tênis então a ideia da segunda mão que está na nossa vida eu acho que é uma coisa muito feminina né a moda ressignificada a moda retrabalhada a troca de donas de peças de roupa como é o caso dos brechós né a preservação da memória afetiva de certas roupas que você tem em casa porque não se trata e agora eu estou acabando mesmo não se trata de você simplesmente se desapegar de tudo viu galera não é assim que as coisas funcionam né tem peças que são afetivas a sua mãe ou vocês que são mães guarda o sapatinho da sua filha o primeiro babador né você guarda o primeiro lacinho de fita que você botou na cabecinha dela não tem as roupas elas têm memória você ter essa caixa de costureira na sua casa com o sapatinho da sua filha com a camisetinha com o brinquim não importa né um dia a sua neta ou a sua bisneta vai te perguntar sobre a memória da família vai perguntar ô Bisa que sapato é esse e você vai ter uma história enorme para contar é a sua história todo sapatinho de bebê tem uma história para contar assim como as rosquinhas das comidas que a gente faz e dos livros de receita né então pessoal eu acho que é importante né que a gente não perca de vista que a roupa ela também produz memória produz memória do espaço íntimo né produz memórias das infâncias das festas de coisas que são importantes produz memórias de momentos que você foi feliz por isso você guardou e isso é uma coisa muito feminina é o modo feminismo feminino de manter memória né e isso vai sendo significado e ressignificado por você e por todo mundo que está junto com você né por aquela sua sobrinha ou aquela sua filha que vai herdar aquele taierzinho que você casou no civil né e que vai usar com muito orgulho essa roupa né então eu já quero me despedir agradecendo vocês nós temos muitas histórias importantes para contar é importante que a gente fale da história das roupas e a história das mulheres as histórias dos guarda-roupas e tudo isso né e eu espero que a gente possa no ano que vem se encontrar com mais pessoalmente com enfim mais tempo para debater e discutir tantas coisas que são importantes para nós aqui no Inana sobre as roupas as memórias as histórias um beijo gente muito obrigada Carla foi maravilhoso como sempre e eu já estava aqui fazendo mil anotações pedi para as pessoas também colocarem no chat se tem perguntas para você porque algumas pessoas já fizeram comentários enquanto você falava a Cristiane Silva falou que a mãe dela ela está acompanhando a palestra junto com ela dizendo que a Carla está falando da mãe dela porque a mãe dela é assim da caixa de costura de guardar e de ressignificar as roupas e algumas pessoas comentando isso como você tocou num lugar muito afetivo da roupa dos sapatinhos de bebê da memória e eu achei interessante que a Aline colocou aqui que ainda temos que ouvir que o new look da Dior é revolucionário talvez se você pudesse comentar um pouco sobre isso por que nessa época ele foi vendido como revolucionário por que foi usada essa palavra e daí eu tenho uma pergunta que eu vou abrir fazendo mas eu quero que as pessoas já coloquem aqui só para incentivar que as pessoas façam perguntas para você como a gente mantém essa afetividade essa relação afetiva com a moda num mundo fast fashion e eu vou aqui organizando as outras perguntas tá então acho que só para falar sobre o New Deal eu acho importante te lembrar que o New Deal ele vai ele vai aparecer num momento no qual o kkk do nazismo que quer dizer criança cozinha e igreja em alemão vai ser a ideologia que vai moldar o comportamento vai tentar moldar o comportamento das mulheres nos anos 50 que vão ter que voltar para casa porque os homens estão voltando da guerra e querem assumir os seus lugares no mundo do trabalho né e o New Deal ao contrário do que foi no momento anterior mano para fazer aquela saia precisa de oito metros de tafetar só isso que eu tenho para te falar precisa da cinta né você se não é aquela saiona que precisa de oito metros para fazer aquela saia e essa cinturinha desse tamanho né um pouco antes disso você tem aquela saia sereia que também não dá para fulana subir no bonde porque ela é muito estreita né então você começa a tentar já que não tinha mais no caso no caso da saia sereia o espartilho né você não consegue subir no bonde não pode pegar bicicleta não pode fazer nada e no caso do New Deal você tem aí de novo a ideia de que para estar bem vestida você precisa de muito tecido de tecido caro e mais para dar cinta outra vez é importante lembrar que a Chanel aquela altura do campeonato por conta enfim de questões da segunda guerra mundial a sua coleção tinha sido um fracasso ela fica louca com aquele New Deal falando o que é isso companheiras né vamos voltar de novo a essa prisão é quando ela faz o nosso eterno casaquinho reto não precisa de cinta com saia reta você precisa só de um pouquinho de pano preto para fazer a saia quer dizer é uma reação contra o New Deal né então a Chanel do meu ponto de vista ela sim é revolucionária ao pensar a roupa é para o século XX né ao valorizar a roupa de pessoas comuns como marinheiros enfim etc né o New Deal não é revolucionário de jeito nenhum né mas enfim né você tem aí toda essa coisa de achar que é revolucionário não é tanto é que dali 10 anos pouco mais 15 anos a mulherada vai queimar isso tudo lá na lata de lixo dos estereótipos Ovan faz a pergunta de novo não era sobre isso você falou sobre a gente pode até reunir todas as perguntas do final porque a gente pode de repente perguntar umas as outras aqui e juntar de repente as outras perguntas do chat então eu vou fazer no final se você não se importa porque eu vou juntar com a sugestão de todo mundo aqui que é fazer no final as perguntas tá certo certo eu vou passar então aqui na sequência agradecer a Carla pela palestra e pela aula que ela deu e sempre dá pra gente e agradecer os comentários que estão acontecendo aqui tanto no portal da PUC quanto no YouTube da PUC falando que a fala da Carla é muito inspiradora que a aula da Carla é realmente incrível que é uma explanação e que é maravilhosa então eu só tô repassando os comentários e os elogios aqui pra você Carla e a gente vai dar sequência agora pra palestra pra aula da Renata Brusina e fica à vontade agora Renata o microfone é seu eu tô com a sua palestra aqui mas eu vou pedir pro pessoal me ajudar a subir assim que você autorizar autorizadíssima Vê primeiro lugar eu quero dizer boa noite pra todo mundo que tá nos assistindo depois dessa aula da professora Carla é muita responsabilidade minha dar continuidade a essa nossa conversa também quero agradecer o convite da Vân que foi muito especial e eu acredito que a gente é jornalista a gente tem várias pautas que são preferidas que tocam a gente e eu acredito que quando hoje a gente fala sobre feminismo a gente tem que olhar sempre pro passado pra justamente entender como era lá atrás tudo isso como que as mulheres evoluíram né na moda na indumentária na sua vestimenta e como elas utilizaram né alguns itens do guarda-roupa pra se expressar pra de fato conseguir ocupar seus espaços na sociedade Vân se quiser abrir a apresentação aí eu já trago justamente essa pauta que eu tentei juntar nessa apresentação as três palavras desse evento que é moda mulher e liberdade quando eu imaginei que a gente poderia pensar que naturalmente hoje existe um termo chamado pode até passar Vân próxima é esse mesmo pode ser aí a minha pergunta do slide anterior é o que significa o termo fashion victim que a gente hoje em dia conhece como a pessoa pode pular já Vân pro próximo obrigada hoje em dia o termo fashion victim ele tá muito ligado às pessoas que consomem a moda é muito ligada à tendência né não é um termo muito amigável normalmente é algo que qualifica a pessoa como uma uma pessoa sem muito estilo próprio mas que muitas vezes já tá consumindo uma tendência atrás da outra sem pensar mas a palestra que eu acho que é interessante a gente seguir é justamente quem são essas vítimas literais da moda né as mulheres ao longo da história elas tiveram de forma consciente e inconsciente elas foram atingidas machucadas elas foram de fato vítimas da indumentária e da moda durante o século 19 teve um poeta italiano chamado Giacomo Leonardi e ele escreveu né uma das suas principais obras era o diálogo da moda e da morte durante esse diálogo que ele que ele cria ele trata a moda e a morte como irmãs porque naquele período e ainda mais tratando né a vestimenta feminina ele encontrava a moda de uma certa forma tão prejudicial para o ser humano quanto a morte então ele tentava associar essas duas essas duas tanto a moda quanto a morte como se elas fossem irmãs pode pular vai próximo mas ao longo da história como que a moda foi uma ameaça durante a idade média né a gente sabe que a igreja católica de uma certa forma ela estabelecia esses códigos morais e a mulher ela era o símbolo do pecado então até como o próprio Dudu trouxe existia a cinta de castidade existiram vários itens vários acessórios que apertavam a mulher mas por baixo dessas peças super pesadas que eram mangas longas eram saias longas eram de fato peças que elas tinham um olhar de cobrir o corpo né a mulher não podia deixar o braço de fora porque isso também era visto pela igreja católica e pela sociedade como algo muito pecador quando a gente fala também sobre como as mulheres elas de uma certa forma eram punidas nesse período vocês conseguem ver nessa imagem que eu tentei juntar esses elementos de chapéus que justamente durante o período gótico foi muito utilizado na vestimenta feminina eram chapéus que aqui estão até mais curtinhos mas eles tinham tecidos longos e pesados que muitas vezes era pra de fato as mulheres não se afastarem muito das suas casas pra elas não terem muita mobilidade né os trajes eram formados de túnicas e chemises mas eles eram muito pesados assim como os chapéus então de uma certa forma a gente sabe que existem várias histórias de bruxaria mas que na verdade a bruxaria estava muito atrelada às reuniões de mulheres que se encontravam então tantos homens quanto a igreja eles tinham esse olhar de que mulheres juntas não era legal e mulher longe de casa também não então sempre que possível eles tentavam controlar o movimento das mulheres pode passar pro próximo ver bom quando o Dudu já comentou sobre espartilho a professora Carla também mas de fato os espartilhos eles acabaram se tornando muito populares durante o século 17 e justamente quando a gente fala desse período 17 16 na verdade eles tinham essa função de dar um shape para a vestimenta da mulher para a silhueta da mulher mas para cobrir também então quando a gente vê essas decorações esses excessos de pele de detalhe o próprio decor da mulher que aconteceu também durante esse período do rococó depois a gente está falando justamente sobre peças que acabavam deformando o corpo da mulher existiam de fato os corsets que eles tinham a função de dar estrutura de postura para a mulher mas também existia essa ideia de que era importante apertar a mulher também existe essa história da Caterine de Medici que ela usava uma estrutura um corset que ele era feito de aço então ao longo do tempo pode para o próximo ver ao longo do tempo os espartilhos também foram mudando eles ganharam outros shapes depois da estrutura de funil teve essa versão de ampulheta que a gente consegue ver que ao longo da história esse amarrar esses nós que eram dados para deixar a cintura bem afunilada é importante fazer essa observação durante esse período a estrutura corporal da mulher não é como hoje a gente vê essa ideia dos padrões de beleza de que a mulher tem que ter a cintura fina nessa época não existia isso era de fato a estrutura que a mulher desde criança até a idade adulta precisava usar os espartilhos para ter essa ideia de que ela tinha uma postura de não sexo frágil muitos autores mencionam que os espartilhos traziam uma postura de não vou dizer nem de poder mas de força para a mulher então de uma certa forma existia muito essa ideia também mas a gente sabe que os espartilhos durante essas épocas eles acabavam trazendo deformidades para o corpo eles muitas vezes perfuravam os pulmões causavam vários tipos de outros danos corporais até como a própria questão do aborto então eles eram grandes agressores na verdade pode passar para o próximo ver obrigada bom além dos espartilhos a crinolina eu vejo duas histórias muito interessantes em relação a grande polêmica que a crinolina existe porque quando elas surgiram elas muitas mulheres viram como se fosse uma espécie de liberdade porque elas eram estruturas de aço que ficavam embaixo dessas saias para criar esse volume antes disso as saias eram camadas e camadas e camadas de tecidos e anáguas eram pesadas e as mulheres não conseguiam se movimentar e de uma certa forma quando apareceram essas estruturas era a estrutura mais duas camadas de tecido e elas encontravam uma certa mobilidade uma facilidade de se movimentar porém não porque imagina você caminhar com essas estruturas de aço sem ter o controle do seu corpo o espaço que você ocupava e também de uma certa forma existe a questão do grande perigo nessa época porque como você não conseguia controlar o movimento da sua saia existia muita essa exposição a fogos as labaredas então muitas mulheres entravam em contato por conta das suas crinolinas e dos seus tecidos com lareiras e elas morriam queimadas então existe essa história de que ao longo do tempo também as crinolinas começaram a virar também uma espécie de perigo inclusive tem o escritor Oscar Wilde que ele perdeu as suas duas irmãs em um episódio de uma festa que uma delas entrou em contato com a sua saia por cima da crinolina e começou a pegar fogo e a outra irmã foi tentar salvar ela e também entrou em contato com o fogo e as duas morreram queimadas por conta desse contato com o fogo e naturalmente alguns tecidos na época também eram inflamáveis a crinolina também tem várias outras histórias de que muitas mulheres morreram por conta de não conseguirem escapar porque nem todas as portas elas eram feitas para as mulheres conseguirem correr de algum tipo de incêndio de algum tipo de emergência então muitas ficavam presas por conta das suas saias armadas com esses aros de aço por baixo pode passar bom agora quando a gente também fala sobre outras questões principalmente da era vitoriana durante o século 19 essa é uma das imagens que eu acho até interessante de trazer porque como a professora Carla disse as mulheres de fato eram as grandes executoras da costura elas que ficavam horas se dedicando a esse fazer essa construção das roupas e um dos grandes trabalhos da época menciona muito sobre essa história da ilustração do fantasma do espelho que é uma costureira que ela ficou mais de 26 horas ela ficou 26 horas e meia construindo esse vestido para uma uma pessoa da realeza ir para uma recepção de uma princesa e ela morreu depois de fazer esse vestido então essa ilustração que é do século 19 mostra muito no espelho em vez da mulher estar se enxergando com o seu vestido ela está enxergando a costureira que morreu que era uma costureira de 20 anos que ela morreu depois de construir essa peça inteira então muito desse desse dessa dedicação também para a construção das roupas era muito questionado nesse período então começaram a partir do século 19 a ter essa dupla jornada então não era só uma costureira que executava até o final de fato tinham mais profissionais que cuidavam disso dessa construção da roupa pode passar aqui também tem algumas outras histórias interessantes que quando a gente fala sobre os perigos da vestimenta eu falei sobre a crinolina que também é super famosa é super polêmica o próprio espartilho que ele acabava entrando em contato direto com o corpo mas aqui durante o século 19 também tem algumas outras histórias que são até muito chocantes e que muitas vezes a gente não tem essa ideia é de que também muitas bailarinas acabavam morrendo queimadas por conta dos seus vestidos de tule porque os vestidos de tule eles foram construídos nesse período do século 19 justamente para trazer uma certa leveza para os visuais das dançarinas e justamente por cima desses tule para dar um acabamento mais brilhante eles usavam esse hidrato de carbono e esse hidrato de carbono ele era altamente inflamável então tanto as dançarinas quanto outras personagens outras mulheres também gostavam de usar peças mais leves que tivessem essa fluidez e essa brincadeira de transparência quando elas entravam em contato com algum tipo de fogo elas pegavam fogo e queimavam completamente em questão de segundos tem uma história de uma dançarina inglesa que ela em menos de um minuto ela morreu completamente queimada porque ela estava dançando e durante esse momento da dança tinha uma vela que ela entrou num contato assim completamente superficial e os jornais na época causaram muito essa polêmica dizendo quanto era muito perigoso você se expor com esse tipo de material até num próprio espetáculo de dança pode passar agora tem uma outra pauta que eu acho interessante que eu confesso que eu me dediquei muito a estudar essa porque eu confesso que eu não sabia mas durante o século 19 também começaram de fato essas explorações tecnológicas para o têxtil incluindo os pigmentos incluindo a exploração de cores e nessa época esses pigmentos mais brilhantes faziam com que as pessoas ficassem encantadas pelas roupas antes do século 19 no século 18 os homens também tinham o costume de usar muitos detalhes florais de usar flores nas suas roupas nos seus cabelos durante o século 19 isso fica exclusivo das mulheres e naturalmente as flores elas começaram a deixar de ser só as naturais e começaram também a ser as artificiais para decorar de fato esses vestidos os cabelos como inclusive essa cabeça que está aqui no slide ela é uma cabeça que hoje faz parte do acervo do Victoria and Albert e tem esse verde o verde ele não era um item que ele era conquistado muito fácil de forma natural então foram atrás de vários tipos de ingredientes para conseguir chegar nesse verde quando a gente fala sobre intoxicação por meio de tecido não é uma não é uma conversa hoje muito atual porque a gente pouco fala sobre isso hoje a gente fala muito mais sobre isso no ramo da beleza sobre os ingredientes que são nocivos à pele ao cabelo e naturalmente quando a gente olha para trás no período da Elizabeth I existia essa fama de que as mulheres tinham que ter a pele sem mancha a pele mais pálida possível e a própria rainha Elizabeth ela usava uma pasta que remete muito a essa imagem do Swandown que foi inclusive levada para os Estados Unidos que era um tipo de pasta que ela era composta por chumbo para deixar a pele sem nenhum tipo de mancha e naturalmente isso trazia efeitos mais para frente eram efeitos a longo prazo quando a gente fala sobre a vestimenta a gente hoje em dia não tem tanta discussão mas lá atrás as roupas elas também eram perigosas pelos pigmentos que eram usados nos tecidos e quando a gente usa por muito tempo um tecido uma manga principalmente uma luva durante esse período a nossa pele ela entra em contato com os nossos aliás os tecidos entram em contato com os nossos poros e os nossos poros acabam absorvendo de forma muito lenta isso quanto mais tempo de uso mais absorção e a gente tem sem ter nenhum tipo de impacto imediato durante esse período eles descobriram que um pigmento com alta dose de arsênio ele trazia esse verde vibrante com esse tom de frescor e não só esse verde da cabeça mas ao mesmo tempo os verdes mais escuros os verdes em tom pastel que também era usado nas flores artificiais para construir o verde que remetesse ao verde da natureza e nessa época tanto as crianças quanto as mulheres elas eram expostas a esse tipo de componente e elas ficavam alguns meses até adoecer e elas morriam por conta dessa intoxicação o arsênio ele é de fato hoje usado em veneno para rato como a gente conhece de forma meio popular mas ele é altamente tóxico para o ser humano e durante muito tempo as mulheres tiveram esse contato por meio das roupas dos sapatos dos chapéus das próprias luvas e elas comiam também elas entravam em contato com esse arsênio por conta do contato com os lábios e justamente esse fato é muito interessante a professora Carla falou sobre a Chanel que teve de fato esse grande ponto de trazer várias questões tanto feministas quanto para a moda e ela era uma pessoa que não gostava de verde por quê? porque ela pertencia a uma geração após essas pessoas que elas eram contaminadas pelo arsênio então a própria Chanel falava que o tom verde trazia azar não trazia boa sorte era sinônimo de bad luck então a Chanel ela evitava usar porque ao longo desse tempo tanto na Inglaterra quanto na França o verde ele tentava ser evitado o máximo possível e existem registros de que o arsênio ele fazia parte das pigmentações até a década de 40 então ele foi usado por muito tempo de forma ilegal mas que de uma certa forma ele foi muito nocivo para o ser humano por quê? porque ele trazia esse aspecto brilhante para esse verde que era algo que na época era quase inédito então de uma certa forma por mais que a gente esteja falando lá atrás sobre crinolinas sobre o próprio espartilho como o próprio Dudu disse sobre os sapatos orientais que deformavam os pés esse tipo de pigmentação por exemplo ele não era algo de conhecimento mas de uma certa forma o ser humano acabava sendo uma espécie de cobaia também então a mulher principalmente porque era basicamente elas que usavam esses detalhes que remetiam muito à natureza o verde também era uma cor muito presente porque durante o século XIX os visuais masculinos eles eram praticamente exclusivos em preto era como se fosse um uniforme masculino então de uma certa forma a ousadia das cores ficava para as mulheres pode passar e também complementando o que a professora Carla disse durante esse período do início do século XIX aliás do início do século XIX para o século XX também teve esse olhar do comprimento das saias e dos vestidos e de uma certa forma as mulheres começaram também a ocupar mais as ruas elas começaram a flanar como a gente fala dentro da cultura francesa esse flaneu elas começaram a andar pelas ruas e naturalmente as barras das suas saias e dos seus vestidos começavam a varrer as ruas e levavam várias doenças para casa e naturalmente elas não podiam subir essas barras por conta própria até porque elas pertenciam a uma sociedade que na época ditava muito que elas deviam usar ou não então logo depois desse período de que vários médicos e de fato a medicina ela era muito próxima à moda de fato eles tentavam entender quais eram os grandes perigos até porque os médicos tinham essa consciência e se a gente for voltar para a época de Napoleão os soldados deles carregavam muitas pulgas por exemplo dentro das costuras das roupas então existem várias histórias dentro da indumentária e da moda que mostram que a saúde e a moda elas sempre tiveram muito próximas então os médicos estudaram e essa ilustração do século XIX mostra exatamente que por baixo dessas saias nessas barras muitas vezes vinham vários tipos de vírus vários tipos de bactérias que as mulheres levavam para suas famílias e nesse período do século XIX e século XX existia muito as grandes epidemias de tuberculose varíola febre tifoide e influenza pode passar deu 20 minutos deu sim eu estou aqui passou um pouco mais mas eu deixei você terminar a sua palestra claro e queria agradecer mais uma vez a gente tem várias perguntas aqui no chat o que eu vou fazer é juntar tudo para o final vou deixar a Jamile começar a palestra dela ela tem a apresentação lá né Jamile está tudo certo aí e eu sei que muita gente está aguardando esse momento que eu ouvi a Jamile falar é também uma aula maravilhosa assim como todo mundo que palestrou aqui então fica super à vontade para começar o seu tempo agora Jamile beleza obrigada Vanessa vou apresentar aqui só compartilhar aqui a tela vocês me escutam bem me veem bem tudo certo tudo certo estão conseguindo ver a apresentação sim a gente está vendo aqui perfeito bom gente eita desconfigurou só um momento não tem problema Jamile eu vou falar para todo mundo ir colocando as perguntas no chat tanto do YouTube quanto da PUC e aí a gente no final vai colocando as perguntas aqui e abre para quem quiser responder tá gente então o que vocês estão mandando aqui eu estou catalogando para a gente colocar no final aqui numa roda de perguntas e poder abrir essa discussão aí para todo mundo perfeito bom gente primeiro eu gostaria de agradecer o convite eu estou muito feliz de estar aqui mesmo que virtualmente por conta da greve de voltar aqui para o NIP que é tu e Nana assim minha casa agora eu estou um pouco longe que eu saí de São Paulo estou aqui em Brasília agora mas enfim estou muito feliz de estar aqui com a presença de todos vocês que estão vendo a gente a Carla a Vanessa a Renata e Dudu que estava aqui agora que são pessoas tão incríveis importantes e importantes academicamente né Carla assim não tenho o que falar todas as vezes que a Carla começa a falar sobre esse assunto né que é o assunto que nós temos em comum eu me emociono e pessoas também muito importantes na própria indústria da moda né e hoje eu trago uma fala que eu preparei especialmente para esse encontro né que pensando assim em qual perspectiva que eu quero qual perspectiva que eu quero tratar dentro desse eixo de moda mulher e liberdade né que inclusive o curso moda mulher e liberdade a primeira vez que a Carla deu foi onde a gente se conheceu lá no Sesc Pompeia e depois acabou gerando né o meu mestrado e então eu preparei essa apresentação chamada Sáfica as Maneiras de Vestir que é importante mencionar que esse título foi inspirado em um curso que foi dado pela pesquisadora maravilhosa minha amiga Renaira Negreiros que inclusive fez a pesquisa dela na PUC na Ciência da Religião pesquisa do mestrado e com o título achar nas roupas eu super indico vocês verem pesquisarem né tá disponível e a pesquisar o curso dela né que foi um curso que inclusive eu fiz chamado Negras Maneiras de Vestir então super indico seguirem ela no Instagram enfim quem sabe ela pode estar com a gente né aqui no próximo Moda Mulher e Liberdade do ano que vem então é antes de ir né pro próximo assunto é não sei se passou aqui pra vocês não não agora passou ah tá acho que tá um pouco lento bom mas antes de voltou a configuração aqui que bom é antes de ir pro assunto né principal essas sáficas maneiras de vestir é eu como uma boa filha de Nana aqui é eu me apresento inicialmente né porque eu acredito que como assim inspirada na Dana Haraway né é necessário que a gente se localize né localize o nosso corpo de onde nós estamos falando pra que nós nos responsabilizemos tanto pela perspectiva parcial quanto é pela pela nossa objetividade na pesquisa que a gente produz né já que não tem nada de pesquisa ou de conhecimento que seja neutro né sempre é parcial e situado então me situando aqui eu me chamo Jamília Santos de Souza né eu sou uma mulher cis bissexual paraense eu morei 11 anos em São Paulo eu tô residindo em Brasília vai fazer um ano então meu sotaque já tá bem misturado assim acho que não dá pra identificar mais de onde é eu atuei muitos anos como estilista e agora eu atuo como consultora de diversidade e inclusão eu sou graduada em moda pela Santa Marcelina sou mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo e como eu sou viciada em estudar eu estou graduando em história pela UNB e além disso eu sou co-coordenadora da coletiva As Avessas que é um grupo de estudos de moda gênero sexualidades e decolonialidades que a gente faz diversos eventos cursos produz conteúdo pesquisas escreve artigos enfim e também faço parte da rede brasileira de estudos sobre bissexualidade monodicidência a Rebim que inclusive já vou fazer meu jabá aqui semana que vem vai ter o segundo Senabi que é o segundo seminário nacional de estudos sobre bissexualidade que vai rolar na Unicamp e de forma online então vocês podem se inscrever vai ser gratuito e vai ser maravilhoso então as minhas pesquisas elas perpassam pelos temas de sexualidade de gênero de identidades do vestir da indústria da moda e de colonialidade principalmente e a minha dissertação de mestrado que foi defendida em 2021 ainda a gente estava nos finazinhos da pandemia na abertura ela se chama Tecendo Identidades nas Fronteiras e trata do vestir em narrativas de mulheres bissexuais então eu pesquisei isso com a orientação da professora Carla Cristina Garcia na psicologia social na PUC e eu trago aqui um questionamento que é o questionamento que vai me guiar que me guiou na verdade na elaboração dessa fala que é como mulheres sáficas tem questionado padrões estéticos e criado suas maneiras próprias de vestir na história então trazendo mais próximo do tema do evento como que ai gente desculpa eu passo uma gatinha aqui como que com as liberdades diferentes tipos de liberdade sendo elas pequenas ou grandes liberdades de mulheres sáficas como que tem sido essas liberdades expressadas por meio do vestir mas antes de começar tratando dessas perguntas e tentando encontrar algumas respostas eu gostaria de trazer alguns conceitos básicos que o primeiro conceito seria sáficas por que eu estou usando o nome sáficas e não mulheres lésbicas ou bissexuais porque sáficas vem da própria poeta safo que é um conceito mais amplo para sexualidades de mulheres que se sentem atraídas ou que tem relações afetivas sexuais amorosas com outras mulheres então nesse conceito de sáficas está incluso não apenas mulheres lésbicas mas também mulheres bissexuais pansexuais assexuais que tenham algum tipo de atração ou relacionamento enfim sendo sexual ou não com outras mulheres e outras outras formas de identidade de sexualidade de orientação sexual então é um conceito bastante amplo e é importante frisar que o conceito de sáficas inclui tanto mulheres cisgênero quanto mulheres trans quanto mulheres intersexo então é um conceito bastante amplo e aí eu trago também uma diferença que nós das avessas fazemos dos conceitos de moda e de vestir entendendo que de uma forma estratégica também como que a gente vai produzir pesquisas né então a gente entende moda enquanto um sistema de produção criado dentro desse ou nessa virada para o capitalismo né que prevê uma padronização de estilos num uma constante renovação com incentivo ao consumo e o vestir já seria um conceito mais amplo é um conceito muito usado na antropologia que seria como que é um conceito que a Joanie Antwisto né uma autora que a gente usa bastante ela aborda bastante e seria como que com o uso de roupas tatuagens cheiros pinturas acessórios e até mesmo atitudes corporais o corpo é tornado social no meio que ele está então ela localiza o ato de vestir no limiar entre as vontades íntimas do indivíduo e a percepção social do mesmo e assim por que a gente divide né a moda e o vestir porque pensando de uma forma estratégica já que a gente também faz uma crítica o tempo todo né ao modo de produção capitalista como que a gente vai definir o que que é diferente na forma de vestir na forma de construção de culturas acerca de indumentária e que tem a ver com textos né e que tem a ver com essas outras possibilidades tanto de artes textos quanto de fazer textos manuais como a Carla estava dando exemplos né como que a gente vai diferir desse modo de produção que tem como principal intuito o consumismo então a gente faz essa divisão de uma forma estratégica também para tentar dar nome aos bois né então a moda dentro dessa sistema de indústria e de produção de modos de vestir então aqui eu vou tratar nessa apresentação mais de modos de vestir do que da moda em si entendendo a moda como esse sistema de produção né e aí eu trago um conceito que é essencial para a gente pensar né outros modos de vestir que são sáficos que são para fora da heterossexualidade da cisgeneridade né que é o conceito que a teórica Adrienne Rich né que era uma teórica lésbica feminista que enfim a gente ama tanto aqui no Inana ela cunhou que seria a heterossexualidade compulsória né então por meio desse conceito a Adrienne Rich ela escancara o modo como por meio do controle sexual ou seja dessa imposição de uma heterossexualidade se perpetua não só o modo de se relacionar sexualmente ou amorosamente mas se perpetua uma estrutura hegemônica que constitui esse poder que majoritariamente quer dizer majoritariamente até hoje está nas mãos de homens né então ela vai afirmar que as mulheres dentro dessa construção da heterossexualidade compulsória elas são criadas com a impossibilidade de pensar que os seus desejos e que sua própria existência no mundo possam não ser dirigidos aos homens então essa noção ela não diz respeito apenas a práticas sexuais e afetivas das mulheres como eu disse mas também a heterossexualidade compulsória ela ensina que essas identidades das mulheres as suas atividades cotidianas as suas estéticas os seus vestires seus vestires pensando o vestir enquanto um substantivo não apenas um verbo eles devem ser validados a partir do olhar masculino e heterossexual e aí pensando que essas existências das mulheres num num geral assim num padrão elas são criadas dentro dessa perspectiva da heterossexualidade compulsória ainda hoje na sociedade que nós vivemos né majoritariamente como que essa heterossexualidade compulsória ela também vai ser colocada e aí eu trago o conceito de tecnologias de gênero da Tereza de Laurettes que é outra teórica ela é uma teórica que já se encaixa no que a gente pode chamar de teoria queer e aí ela vai dizer que o gênero é esse produto e o processo tanto desse sistema social que nós vivemos quanto das nossas performances individuais que nos constituem como seres humanos em homens e mulheres então as tecnologias de gênero elas podem ser práticas políticas de linguagem imaginário discursos e materialidades então pensando discursos como até o que Dudu mencionou antes o discurso iluminista alguns discursos liberais enfim discursos conservadores discursos que a Carla mencionou dos três K's nazistas eles são tecnologias de gênero e a moda e o vestir que eu considero também como tecnologias de gênero porque são sistemas de produção a moda enquanto sistema de produção capitalista de estéticas padronizantes ela também reproduz e produz esse sistema hegemônico que cria essa noção de sexos de gêneros binários e opositores então a gente pode dizer nessa perspectiva que as vestes elas nunca serão neutras elas sempre terão contextos tem uma frase que um meu artista que um meu amigo pessoal que é Carolina Ricali que inclusive participou de uma live na nossa página das avessas disse que eu sempre penso nessa frase isso foi em 2020 que Carolina Ricali disse isso que a roupa ela não tem gênero porque a roupa ela é um um objeto mas no contexto ela implica gênero então a roupa em um vácuo ela não tem gênero porque os objetos em um vácuo eles não têm significado mas as roupas inseridas em sociedade majoramente elas implicam gênero então a gente não pode também dissociar as as coisas os objetos não só as roupas mas também as nossas atitudes as estéticas de contextos sociais onde eles estão inseridos e o que que significa porque por exemplo se um homem usar uma saia hoje pra ir num sei lá numa reunião lá na Faria Lima em São Paulo vai ser muito diferente de um homem de tradição irlandesa usar no seu casamento são contextos diferentes mas é a mesma peça então vocês estão entendendo assim qual que é a necessidade também da gente contextualizar as coisas e não tratar elas num vácuo enfim se tiverem perguntas a gente mandem aí que no final a gente vai responder e por fim eu trago o conceito da cis heterossexualidade do vestir que é um conceito que eu cunhei na minha pesquisa sobre o vestir de mulheres bissexuais ao perceber que o vestir padrão ele não é só um vestir que implica uma tradição ocidental mas esse vestir ele implica os padrões de gênero ele implica uma cis heterossexualidade então já que as roupas várias autoras como a Anne Hollander a Diana Crane vão dizer que as roupas elas são feitas hoje na indústria da moda hoje não há algum tempo também não sempre foi assim são feitas para dizer quais que seriam os locais e funções de homens e mulheres mas para além disso elas também são feitas para implicar heterossexualidade para implicar o que a a Drain Reach vai colocar como heterossexualidade compulsória além de cisgeneridade né enfim então acho que queria falar um pouquinho desses conceitos porque eles servem de base para o que eu vou tratar a seguinte né então como primeiro eu elaborando né essa apresentação eu pensei assim como que eu vou organizar esses vestidos sáficos né essas sáficas maneiras de vestir se tem tanta coisa para a gente falar sobre o assunto né por mais que a gente não tenha tanta proximidade com esse assunto no mainstream ou acesso mesmo em cursos de moda né tem muita coisa muito material sobre isso então eu dividi em três eixos e o primeiro eixo é visíveis ao mundo então eu já quis chegar logo e acabar com essa ideia que muita gente tem que só agora nós temos a possibilidade de existir com liberdade né então as mulheres sáficas elas quebram as regras escancaradamente há muito tempo então o primeiro exemplo disso é nossa desconfigurou aqui a o título bom gente é o título né que era para estar aqui é o título desse jornal que provavelmente eu vou falar muito errado né que é um jornal de Berlim né na Alemanha que é Die Freude se alguém souber alemão não sei se eu falei certo mas ele era um jornal que era circulava em Berlim dos anos 20 né ou seja 100 anos atrás pós primeira guerra mundial então ele o título dele né significava a namorada então a gente pode dizer que nessa época a Berlim para a Europa era como São Paulo é hoje para os para as gays do Brasil era um local de muita liberdade sexual de muita exploração dos seus limites muita experimentação não apenas artística né mas desses limites do que é aceito também pela sociedade então esse jornal por mais que nos anos 20 no pós primeira guerra mundial as liberdades tivessem sido ampliadas né só a gente pensar sendo o grande Gatsby né nas melindrosas nas roupas que as próprias mulheres padrões heterossexuais usavam nessa capa do jornal né que essa vigésima edição aqui de 29 a gente pode ver que essa mulher que ela está vestindo trajes considerados extremamente masculinos para a época com as suas calças de afaiataria a sua camisa de botões a sua gravata borboleta os seus cabelos curtos ela é muito vanguarda do que a gente a gente ia ver sei lá nos anos 70 né da popularização da calça e do uso de cabelos curtos e camisas e gravatas por mulheres então por mais que tivesse já essa ampliação desses limites sociais e por mais que mulheres trabalhadoras né como a Carla bem falou já usassem calças há muito tempo né não tivessem parado de usar calças porque né para você trabalhar numa mina é muito mais prático você usar calça né e era muito mais aceitável que mulheres de classe trabalhadoras usassem calças estar na capa de um jornal assim mostra o quanto que pessoas que eu vou chamar de LGBT aqui estou fazendo um grande anacronismo mas eu estou fazendo isso mais por uma prática didática espero que os historiadores que estejam me assistindo me perdoem mas como pessoas LGBTs estavam num momento de muita liberdade né nesse outro assim como nessa foto dessa mulher à direita que ela está com o que se chama de traje completo masculino que ela está com paletó camisa colete calça gravata borboleta num anúncio de propaganda do violeta que era um clube noturno para mulheres se divertirem e se relacionarem então assim é esses jornais eles esse jornal né de ele circulava abertamente né claro que assim não era uma coisa que toda a família ia comprar mas não era uma coisa escondido inclusive é é importante dizer que essas mulheres que quebravam padrão explicitamente da cis heterossexualidade do vestir elas não estavam escondidas para fazer isso havia até um bairro que era famoso nessa época na em Berlim né na Alemanha chamado Bavarian Quarter que era famoso era popularmente conhecido como um bairro LGBT e claro tinha né essa liberdade mas também tinham reclamações de pessoas que ai isso não é aceitável reclamações no jornal enfim mas não quer dizer que essas mulheres precisassem também se esconder e é claro que eu não preciso dizer né que com a ascensão do nazismo na década seguinte todos esses bares né que haviam vários bares voltados para mulheres se relacionarem né eles foram fechados e muitas dessas mulheres elas tiveram que fugir de Berlim da Alemanha para não irem para campos de concentração né e algumas delas acabaram em campos de concentração então essa é uma parte meio triste nossa gente eu vou Vanessa eu vou fechar aqui e abrir de novo porque desconfigurou aqui os títulos tudo bem? claro pode fechar e abrir é eu estou lembrando aqui a todo mundo que vai colocando as perguntas eu já vi que tem alguém várias perguntas aqui então a gente vai abrir assim que a Jamile terminar para enfim para as perguntas para responder as perguntas então coloquem aqui só a Jamile a Vanessa dos Santos perguntou se esses slides essas referências que você trouxe se você pode compartilhar elas com os ouvintes eu não sei o que ela quer se ela quer de repente legal você deixar teu e-mail e ela pode entrar em contato com você sim eu vou deixar meu contato conseguiu abrir aí será? vamos lá está aparecendo aí? está acho que apresentar estou do apresentador uma hora ele vai a cara dela tipo o meme da Nazaré bom foi ótimo acho que agora vai gente torcendo todo mundo aqui foi? opa abriu uniforme lésbico feminista Estados Unidos 1970-90 era isso? isso exatamente então vai bom e aí eu vou pular para uma parte assim como eu estou falando ainda estou nesse eixo de vestir os sáficos que são explícitos que estão à vista do mundo então nesse outro momento eu já trago saio da Alemanha trago os Estados Unidos nos anos 70-90 e o que foi chamado por muitas autoras de uniforme lésbico que nesse contexto de uma nova onda feminista nos Estados Unidos principalmente mas assim na Europa também também na América Latina mas a gente tem que lembrar que muitos países na América Latina estavam lutando contra a ditadura e assim enfim tinham outras prioridades nesse momento por mais que tivessem movimentos feministas e movimentos LGBTs mas tratando desse contexto dos Estados Unidos esse uniforme lésbico que a Diana Crane e a Leila Rope que são historiadoras elas vão trazer elas nomeiam como isso consistia em basicamente uma camisa ou uma camiseta como vocês podem ver aqui e uma calça comprida de preferência jeans aquela calça básica tal tênis e cabelos curtos e claro nenhuma maquiagem ah uma coisa que é interessante que eu não mencionei aqui mas nessas fotos vocês veem como essas mulheres elas por mais que estejam vestindo trajes completos masculinos elas usam batom e eu achei muito interessante isso bom e aí nesse o que que é chamado de uniforme lésbico feminista esse look ele era usado conscientemente como uma tecnologia de gênero política por essas mulheres né então as mulheres que eu trago aqui são mulheres que são basicamente ativistas e teóricas do movimento feminista nos Estados Unidos né aqui foi uma uma foto do ação de graças Dike Dike Thanksgiving Dike é esse termo para que uma tradução seria sapatão né para o português e aqui à direita a Gloria Anzaldúa que é uma teórica escritura enfim que a gente ama aqui no Inanna maravilhosa quem não conhece por favor conheçam e se eu não me engano está tendo uma exposição dela em São Paulo não lembro onde então era uma um vestir consciente que servia tanto para o reconhecimento entre as mulheres do movimento de libertação gay da época né que tinha esse nome quanto uma forma de negar os símbolos clássicos masculinos quanto se afastar das expectativas estéticas da heterofeminilidade então como vocês podem ver seria o que a gente considera hoje de look basiquinho a camiseta calça jeans tênis assim né não tem make tal mas aquele cabelinho assim que não precisa de muita coisa para arrumar e se pretendia estar num lugar até de uma um meio termo ou uma não generificação do vestir né inclusive algumas autores acreditam né que o unissex foi uma apropriação desse estilo de vestir desse uniforme lésbico feminista né e esse vestir ele era usado por muitas autoras que nós amamos né além da Gloriana Zaldúa Adrienne Rich Audrey Lord até certo ponto né e ele ele era muito usado pelas ativistas mas como vocês podem ver né tirando a Gloriana Zaldúa aqui majoritariamente brancas né então ele era usado muito por mulheres brancas de classe média por mais que estivessem no movimento lésbico e feminista apesar de ser usado por autoras não brancas teóricas não brancas ativistas não brancas lésbicas né ele acabou recebendo muitas críticas tanto do lado de lésbicas buts né que a gente poderia são essas lésbicas que tem uma estética considerada mais com símbolos mais masculinos quanto de mulheres sáfricas que queriam usar símbolos considerados mais femininos né que queriam usar maquiagem cabelo comprido tal porque assim apesar de muitas dessas ativistas e teóricas lésbicas usarem esse vestir como uma libertação também e também não tentar impor né haviam também aquelas que tentavam impor e achavam de menor de menor substância política as que usavam looks muito masculinizados ou muito femininizados então é importante foi um look de libertação né mas é importante também trazer a crítica que era feita naquele momento e né eu acredito que é muito importante a gente também localizar essas mulheres sáfricas que estão à vista do mundo no Brasil então as caminhoneiras né que são parte da nossa cultura brasileira né então aqui eu trago uma imagem da nossa querida Kassia Ehler no Rock in Rio numa apresentação dela e da influência de Amine Miranda que é conhecida como Preta Caminhão no Instagram super indico seguirem ela que ela inclusive participou de um evento que a gente da coletiva das avessas organizou que foi um encontro bafo e ambas delas assumem a imagem da caminhoneira né que essa figura famosa na nossa cultura da mulher lésbica geralmente com o cabelo curtinho com uma camisa ou regata com os braços de fora né que é o caso da Kassia Ehler com uma calça ou bermuda geralmente usando um relógio também e importante com um sorriso sedutor na cara né assim complicado gente mas é muito comum que se tenha uma concepção de que mulheres lésbicas principalmente as caminhoneiras elas sejam vistas como desleixadas ou como menos cuidadas ou como se importassem menos com as aparências né mas eu trouxe essas fotos aqui especialmente para mostrar o quão calculados foram esses looks então é nítido tanto como a Kassia Ehler com o seu colar de contas né de metal os seus brinquinhos de argola é a sua faixa colorida no cabelo né assim como a Jamine com o seu colar aqui com pingente os piercings no seu rosto que eu acho que nessa imagem talvez não dê para ver mas nessa foto ela tem vários piercings é brinquinho de argola também um pouco menor do que o da Kassia e essa corrente na calça como que ambas essas mulheres tiveram cuidado muito específico com a escolha de acessórios para esses looks então já né desbancando essa noção de que ai caminhoneiras não tem um cuidado com a construção estética e bom mas não são todas as mulheres sáficas né que tiveram a possibilidade ou a coragem né mesmo de construir suas estéticas ou de mostrar suas sexualidades de forma tão explícita quanto esses exemplos que eu dei agora e pra essas como que elas fizeram pra se comunicar discretamente tipo assim ei eu gosto de mulher aqui entra a criatividade dos vestires sáficos então eu trouxe alguns exemplos de símbolos discretos né de comunicação sáfica então esse primeiro exemplo dos monóculos ele foi usado como símbolo sáfico nos anos 20 nos anos 30 principalmente na Europa e ele foi tão usado que Paris tinha um bar sáfico chamado Le Monoclo então ou Monoclo né que é inclusive a capa dessa apresentação que é outra imagem né dessa festa que que tava rolando na figura esquerda a gente pode ver a escultora Una Trowbridge usando o seu famoso monóculo né junto com a sua parceira Radcliffe Hall e a direita nós vemos as mulheres tanto de trajes completos né que esse traje completo masculino como eu falei né do terno da calça gravata camisa quanto com vestidos e com roupas de marinheiro que inclusive também em algum momento foram símbolos sáficos né mas com vestidos usando monóculos é e uma festa no Le Monoclo então assim né até quase um meta monóculo isso isso em 32 então como que esse símbolo ele ficou ainda num imaginário de maneiras sáficas de vestir mas é importante como eu disse né lá no começo a gente localizar quais que são os contextos e esse contexto aqui ele era um contexto de mulheres principalmente ricas né de classe alta que podiam pagar né não só para comprar o monóculo né que era uma coisa cara na época mas também para estarem nesses lugares e eu super indico a pesquisa da Natália Rosa e Paminondas né que compõe a coletiva as avessas né ela coordena a coletiva as avessas e ela publicou esse ano inclusive um artigo analisando esse símbolo que ela analisa inclusive uma pintora uma pintura da Una Trumbed com o monóculo e aí outro símbolo muito estratégico foram e ainda é né os bótons e aí vocês podem dizer ai Jamile mas o bóton ele não é tão discreto assim porque tá escrito lésbica ou tá escrito bissexual ou tá escrito amo mulheres mas assim gente é pensa assim que uma garota que mora com os pais que são conservadores homofóbicos ela pode usar um bóton com a bandeira lésbica a bandeira bi ou um símbolo né de mulheres na mochila andar com isso e os pais não saberem o significado desse símbolo e ao mesmo tempo não fazerem nada né por conta de não saberem esse significado e ao mesmo tempo ela ser identificada por outras mulheres a sua sua identidade né de orientação sexual suas práticas enfim e por outro lado mesmo esses bótons que são mais explícitos né que dizem como esse daqui né orgulho bissexual usado pela nessa foto nós temos a Brenda Howard que é conhecida como a mãe da parada do orgulho LGBT que ela usava esse bóton bem aqui né como eles são pequenos e são fáceis de tirar eles podem ser guardados com facilidade no bolso em uma situação que seja necessária né você esconder a a sua orientação sexual a sua identidade e além disso eu acho essa esse símbolo dos bótons é esse objeto do bóton uma coisa incrível porque ele é muito aberto à criatividade né aqui tem alguns exemplos do arquivo de história lésbica e por fim eu trago o exemplo de anéis que são um símbolo muito famoso são símbolos muito famosos né e geralmente anéis metálicos aqui né como essa foto da Alana Alves que é uma influencer do TikTok e dessas mulheres a Keisha e a Lia né que foram tiradas pela fotógrafa Jossi Coover e assim não apenas esses anéis de metal né o uso dos anéis porque assim tá pode dizer assim Jamília mas muitas mulheres usam anéis mas gente não é apenas o uso dos anéis né esses anéis mais discretos mas também o uso de muitos anéis o uso inclusive do posicionamento desses anéis se tá no no polegar ele implica algo principalmente hoje em dia né em outro momento naquele naquele momento do bar do Lemonocle um dos símbolos que se falava era os anéis no mindinho então assim como que se comunicar a sua orientação sexual a sua atração a sua identidade de uma forma super discreta e que outras mulheres sáfricas consigam ver também e não dá tempo né de mostrar agora mas tem até um vídeo de uma tiktok chamada Luisa Saff se vocês quiserem procurar que ela mostra no vídeo como flertar com outras mulheres e aí no vídeo ela começa a falar tirando os anéis que são muitos né e esse próprio movimento de tirar os anéis mostrar que você tá com vários anéis ele já demonstra uma já comunica um flerte entre mulheres eu achei muito interessante isso né e eu não podia deixar de trazer o famoso anel de coquinho que é na verdade feito de tucum mas é um símbolo sáfico especialmente brasileiro da cultura sáfica brasileira o anel de coquinho né e alguns casais de mulheres chegam a usar esses anéis de coquinhos como aliança de casamento tão forte que é esse símbolo e por fim né já trazendo para o final que eu já falei bastante aqui além dos vestírios explícitos e dos símbolos discretos eu queria falar um pouco de outras sáficas maneiras de vestir então quando a gente pensa em existências sáficas a ativista Silvia Rivera não é a primeira imagem não é a primeira pessoa que a gente vem na nossa mente né ou se foi a primeira pessoa que veio na mente de alguém por favor coloque aí nos comentários que eu quero saber então além de a Silvia Rivera né ela quem já viu aquele documentário sobre Stonewall ou a morte a vida e morte de Masha P. Johnson que tem na Netflix deve já conhecer a Silvia Rivera que era uma mulher trans defensora dos direitos travestis ela e a Masha P. Johnson fundaram a Star que era uma uma casa para abrigar travestis em situação de rua ela foi uma ativista que participou da revolta de Stonewall e ela também era bissexual e se relacionava com outras mulheres né sendo cisgêneras travestis trans enfim e é eu acho importante trazer ela porque traz essa outra essa outra visão sobre perspectivas e vivências sáficas né então como que o vestir dela enquanto uma mulher sáfica uma travesti sáfica era bastante glamuroso cheio de maquiagem brilhos acessórios e o quanto que ela mantinha o cuidado com as combinações dos seus looks mesmo estando em situação de rua que foi o contexto desse ensaio fotográfico aqui Jamila eu não quero te interromper porém já te interrompendo que a gente tem 15 minutos finais para as perguntas ah tá eu já tô aqui juro aqui tá só pra te avisar assim como ela trazer o vestido da Marielle Franco que era uma mulher sáfica bissexual e eu acho importante mencionar que ela era bissexual porque a sexualidade dela foi muito apagada depois do assassinato dela né e o quanto que ela era uma mulher muito verbal sobre o direito das mulheres LGBTs né e ela tinha um vestir que a gente pode considerar como um vestir tipo tradicionalmente feminino mas que também com vestidos roupas coloridas não vestir bastante carioca e com ela também traz esses outros aspectos dos acessórios que remetem aos vestires negros a sua própria negritude a sua própria ancestralidade então esses dois exemplos também para trazer o quanto que mulheres sáfricas que não tinham um vestir que é considerado com símbolos masculinos o quanto que elas acabam sendo e foram invisibilizadas nas histórias e por fim eu trago o exemplo de uma interlocutora minha da minha pesquisa que é a Paula né o pseudônimo na minha pesquisa eu redesenhei as fotos dela desconfigurei os fundos e troquei os rostos para preservar as identidades delas né então ela tem esse vestir sáfico que ela é lida enquanto uma mulher sapatão apesar de ser casada com um homem há 10 anos então o quanto que ela ela fala em vários momentos que por ela se vestir de uma forma que é lida enquanto lésbica o questionamento dela que é o casamento dela que é heterossexual é questionado então como que esse vestir sáfico dentro de uma configuração que seria considerada padrão de um casamento heterossexual ele ainda rompe com essas concepções da cis-heterossexualidade então para concluir queria trazer isso né essa esse pensamento final que os nossos corpos vestidos me incluindo enquanto uma mulher sáfica bissexual eles quebrando explicitamente as expectativas de gênero para resistir escapando das normas para se comunicar ou mesmo existindo sem a possibilidade da apreensão completa das nossas identidades eles são transgressores por si só e é isso gente eu sempre trago aqui a bibliografia que eu usei né porque enfim para fazer esse tipo de pesquisa é necessário fazer uma colcha de retalhos agora é hora do print hein gente tirar print gente aqui as referências né e por fim aqui meus contatos agradeço muito a presença de todo mundo o convite aqui contato meu e-mail instagram das avessas instagram das avessas sigam a gente lá e qualquer pergunta estamos aqui maravilha Jamile muito obrigada mais uma vez uma aula maravilhosa muita gente comentando também que está amando uma das perguntas que a gente tem que apareceram aqui no chat eu acho que você é a melhor pessoa para responder também tem pergunta para a Renata então eu vou eu vou começar pela Renata e daí vou mandar para a Jamile tá a pergunta para a Renata é qual o papel do jornalismo de moda no reforço dos estereótipos de gênero bom vamos lá eu acredito que assim a gente como jornalista tem o papel de questionar né eu acho que quando a gente fala muitas vezes de uma revista de moda a gente sempre tenta encontrar né aquele equilíbrio para tentar trazer um jornalismo com opinião eu acho que o nosso papel hoje é justamente isso a gente olhar para o passado olhar para a história olhar para o que está acontecendo hoje olhar o que a moda de fato está fazendo o que diversos diretores criativos estão propondo seja diretoras criativas mulheres que estão assumindo cargos em casas né como por exemplo a Maria Grazia que Uri assumiu né a Dior e o que ela tem feito hoje em dia para a marca eu acho que assim a gente precisa sempre questionar todos esses papéis e essas transformações que assim como o Dudu trouxe atrás né lá na apresentação dele sobre a questão da pluralidade né da maneira com que a gente tem que trazer a diversidade esse é um questionamento que tem que ser muito aberto de várias áreas né não é só questionamento do corpo mas a questão do gênero então eu acredito muito nesse nesse caminho eu acho que a gente tem que questionar porque de uma certa forma a moda ela também responde muito bem quando a gente joga uma pauta para o universo né como a gente diz eu acho que a moda ela tem que ela tem que sofrer muitas transformações e quem está inserido nesse universo quem está dentro né desse mercado tem que fazer toda essa transformação também acontecer seja né em texto seja nas redes sociais seja de fato né nesses contatos com as pessoas também que estão ocupando o cargo de direção criativa então acredito que é todo um movimento que não é né é só num caminho por exemplo maravilha obrigada e aí uma pergunta que acho que a Jamile pode falar muito bem que é moda sem gênero ou uma moda que borre as fronteiras do binarismo de gênero olha eu até pesquisei isso na na minha dissertação e o pessoal das avessas Paula e Natália também tem a gente tem vários artigos sobre isso eu acredito assim pelo que a gente vem pesquisando que os movimentos que chegaram de moda gênero com unissex com o genderless com a moda gênero eles foram apropriações de vestires que já transgrediam essas fronteiras e que não precisavam desse exemplo ou dessa licença para fazerem isso que eram vestires da comunidade LGBT como eu mostrei as mulheres lá 100 anos atrás lá em Berlim então assim uma coisa que eu acredito é que a moda enquanto sistema de produção que precisa desse novo ela pega um pouquinho de transgressão para trazer esse tempero de novidade então assim se a gente for pensar no no que as grandes marcas fazem porque eu acredito que tem marcas pequenas aqui no Brasil que conseguem fazer isso de uma moda que questiona o gênero que transgride e tal mas as grandes marcas eu não acredito nem que elas conseguem fazer isso e nem que elas estão tentando eu não acredito que seja a intenção delas eu acredito muito mais que é uma estratégia de marketing para trazer essa a novidade dessa temporada é a moda sem gênero então assim o quanto que assim isso era muito falado 10 anos atrás tinha propaganda da C&A não sei o que mas assim tipo a gente precisa de um homem usando um vestido numa propaganda da C&A para que sei lá um homem possa usar um vestido sabe então assim por mais que tenha esse marketing até pesquisas mostram que na prática quando chega na loja o VM da loja que é o visual merchandising ele continua fazendo uma divisão de gênero a modelagem continua sendo feita com bases muito diferentes e não tem uma adaptação na maioria das marcas eu estou falando de marcas grandes porque algumas marcas pequenas tem um estudo estudos próprios para construir outros tipos de modelagem mas as grandes marcas continuam usando as padronizações feminina e masculina e aí o homem vai lá e pegar uma roupa feminina e não cabe no corpo dele e a roupa masculina também muitas vezes assim fica sei lá desconfortável em corpos de mulheres nesses departamentos então assim moda sem gênero na prática no fast fashion para mim não existe e nunca foi intenção que existisse é só uma tentativa de vamos trazer a novidade maravilha Carla eu queria que se você quisesse encerrar ou enfim comentar as últimas palavras fazer um fechamento sobre as palestras e enfim finalizar o nosso evento ficar super à vontade acho que o microfone só que você está desligado gente eu acho que foi assim muito 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 legal eu adorei a gente para mim ficou assim a sensação que a gente precisa fazer sabe em março fazer a parte 2 porque tem muito assunto né para para debater eu acho que tanto que a Renata colocou quanto que a Jamile colocou né que estão as duas aqui tem um milhão de questões que a gente pode explorar mais seja desde o capitalismo inventando industrialmente tingimentos né que matam as pessoas sendo que a gente tinge tecido desde que se inventou tecido né e e mesmo essa questão toda que a Jamile colocou da da Berlim dos anos 20 né que eu acho que tem um milhão de questões que a gente precisa conversar primeiro porque sabe entre a primeira guerra e a segunda guerra e não só na Alemanha enfim tudo que tem a ver com a República de Weimar que vai da arquitetura à arte as liberdades corporais e tudo isso né e o que vai acontecer na sequência justamente esse tipo de questão é que a gente precisa debater no sentido de pensar nas liberdades do vestir né eu compartilho com a Jamile a ideia da separação entre vestir e a moda como indústria né porque até mesmo antes dos anos 20 na Paris do século 19 em que havia uma lei municipal proibindo as mulheres de usarem calças lei essa que saiu da legislação em 2013 viu gente 2013 ainda se entrasse um prefeito ou uma prefeita alucinada podia botar a lei em vigor já que ela ainda estava né mas Jorge Sain escritora sempre usou traje completo masculino né e nunca e as pessoas dizem ah mas é porque ela era rica e eu digo pra vocês não é porque ela era livre ela usava e ela era foi namorada amante do Chopin pianista anos né ela estava vestindo aquelas roupas porque ela queria né porque ela enfim de qualquer forma eu acho só só pra terminar né de comentar uma coisa que que pra mim é bem importante essa questão da moda com gênero ou sem gênero ou da roupa é houve só um momento muito rápido na contracultura em que pensar a roupa como protesto de gênero fez sentido e foi no final dos anos 60 quando estava todo mundo de cabelão todo mundo de bata todo mundo de calçadinho todo mundo de chinelo de couro isso assustou a sociologia assustou um monte de gente como assim todo mundo de cabelão de costas não se sabe se é homem se é mulher né e o comecinho dos anos 70 que finalmente né os homens hétero sexuais puderam usar cropped de crochê amarelo né puderam pôr cor na vida então é sempre importante lembrar quando a gente está falando disso que naquele momento em que a cor voltou para o guarda-roupa masculino né que estava os homens estavam com é isso gente com cor com outras texturas outro dia eu estava vendo um um James Bond dos anos 60 que o Sean Connery estava com um macaquinho de toalha azul basicamente aparecendo a polpinha da bunda e era o Sean Connery com um macacãozinho de toalha azul indo para a piscina de chinelo né uma coisa que hoje é impensável para vocês verem como a gente encaretou né mas o a questão principal é que esse esse momento foi bem curto sabe esse que todas as ciências ficaram preocupadas em que as diferenciações iam acabar na indumentária masculina e feminina né durou pouco porque justamente você tem aí um backlash em relação aos corpos e aos gêneros que vão fazer os homens voltarem a a ter que se contentar com com uma cor sem graça né e com a desvalorização dos seus corpos como eróticos já que um homem não precisa ter um corpo desejável ele é o sujeito do desejo então se ele tiver com uma bermuda caindo sem blusa sem nada andando na rua não tem a ver com liberdade tem a ver com falta de interesse pelo corpo masculino que também é bem chato viu então como vocês podem ver nós temos ainda um milhão de assuntos para para debater né então eu gostaria de agradecer muito todo mundo que ficou aqui com a gente até as 10 horas não percam o contato fiquem de olho nas nossas redes porque no ano que vem esse ano não dá mais tempo né tá acabando já o semestre nós vamos fazer de novo um encontro assim ou quem sabe né se a gente conseguir um espaço tudo a gente volta a dar esse curso agora com uma versão mais longa com a Jamile que sendo o posto avançado do Inana em Brasília faz lá de Brasília mesmo se ela não puder vir para São Paulo e a gente faz enfim outro encontro então gente muito obrigada e até a próxima gente muito obrigada até a próxima e se quiserem mandar perguntas pode acessar as redes sociais do Inana deixar perguntas lá e eu encaminho para cada um dos palestrantes para que eles possam responder de forma individual e agradeço que todos estiveram aqui e nosso suporte técnico também tanto o Renan quanto o Orlando que nos ajudaram durante a apresentação aqui muito obrigada viu obrigada gente obrigada gente boa noite boa noite até mais até